Salve, salve, epidemônios! Sejam bem-vindos a mais uma prancheta, eu diria uma prancheta mais especial de todas, não é verdade? Como toda semana, senhor. É, como eu falo, toda semana. Estou aqui unido com uma bancada, hoje uma bancada formada por mais, agora quatro pessoas ao meu lado. Estou aqui com o Léo, dá aquele ano pra galera, Léo. Salve, salve, galera. Mais uma prancheta, como o âncora já disse, super especial e vamos que vamos. Boa! Lucas, dá aquele ano pra galera. Ei, rapaziada, coisa boa tá vindo aí, hein? Fica de olho. Jota, dá aquele ano pra galera. Salve! Brasil! Jean, dá aquele ano pra galera. Fala, galera. Vamos coroar esse ano de 2022 maravilhoso. Boa! E, ó, a gente está gravando aqui, chegamos já até quatro horas no estúdio, né? Já chegou. Ó, já chegou. Jota não trouxe camisa do Fulminense. Ah, não trouxe camisa do Fulminense. Lucas, demorou a imprimir um negócio ali, não tinha dinheiro pra pagar o negócio. Mas, o principal... O Leandro tem o que falar, não. Muito obrigado. Chegou aqui primeiro. Obrigado, homem. Obrigado. Mas agora, o responsável principal pela gravação, acontecer atrasado, é o senhor Jean. Jean chegou quatro horas atrasado, mas estamos aqui pra gravar, né? Né? Mentira! Então, vamos lá. Vou explicar a dinâmica pra vocês de como é que vai ser aqui a apresentação dos prêmios. Vocês viram, vocês votaram, foram mais de 180 votos aí no Instagram. Quero agradecer a todo mundo que votou. E a gente vai indicando que o decorrer do programa vamos intercalar aí com a seleção da temporada também, como seria votada, zagueira, lateral, goleiro, enfim. E uma galera que faz parte da bancada que não tá aqui, que não pôde estar aqui com a rede presencial, vai mandar as gravações aí na moto, que vocês também vão ver pelo vídeo. Beleza? E pra começar, né, agora, o nosso querido Gabriel, que também faz parte aí, ele fez umas sketchzinhas, uma brincadeira aqui, zoando a gente no decorrer do ano, as merdas que vocês falam, as coisas... O Jato falou, já sabe, o Jato já sabe que tem coisa com ele. Comigo? É. Você já riu daquele sentimento? Não? Não tem mais tempo. Tem gente que tá aqui que tem mais tempo. Então, fica aí, Gabriel, dá essa moral pra gente. Senhoras e senhores, com vocês... Gabriel Rugeiro! Olá! Olá, você de casa, minha senhora, meu senhor. Bem-vindos ao Na Prancheta Awards, que ficou faltando ali da arte, mas tudo bem, ninguém é perfeito. Eu estou aqui hoje para apresentar pra vocês momentos engraçados, momentos engraçadelhos, momentos engraçadalhos para vocês rirem um pouquinho na premiação do Na Prancheta. Eu, caso você não me conheça, sou o Gabriel Rugeiro, sou aqui do canal Pedemoa, sou co-apresentador do Na Prancheta algumas vezes, quando o Eric está de chinelinho, mas hoje... achei que não ia trabalhar, achei que ia ganhar uma folga, mas estou aqui, né? Fazer o quê? Eu não estou suportando mais. E, pra começar as nossas premiações bizarras, existe um boato correndo por aí que todo jornalista esportivo é a cara do Eric, o nosso querido Eric Oliveira, MC do Na Prancheta. E aí o Lucas, Lucas Louro, aqui do canal Pedemoa, bolou o nome Eric Verso. Então, o primeiro prêmio da noite aqui das esquetes do Rugeiro vai ser o prêmio Eric Verso. Solta o primeiro aí, produção. Olha só esse cara, você conhece ele como Magno Navarro do canal Sport TV. Ele é o cara que faz imitação do Renato Portaluppi, imitação do Galvão, imitação de todo mundo, do Luiz Carlos Júnior. E ele é a cara do Eric. Se você for lá, volta o vídeo só rapidinho lá na premiação, você vai ver lá que é a mesma coisa. O óculos, a barbinha mal feita, essa camisa meio bosta, meio lixo, o cabelinho jogado pro lado. Dele um pouco maior, eu confesso, mas é a cara do Eric. Mais um. Pausa aí, produção. Esse aqui... Saiu o dedão ali, né? Esse aqui é o senhor Roger Nobre Vieira. Achou que eu ia esquecer o nome dele, né? Ah, moleque. Pega no pulo. Esse é o senhor Roger Nobre Vieira. Você com certeza não conhece, eu também não conhecia, mas ele é apresentador do... Ah, eu esqueci. Ele é apresentador da Rádio Clubismo, um canal aqui no YouTube também que fala sobre esporte, fala sobre futebol. O cara é comentarista de futebol. E é a cara do Eric. Um pouquinho mais redondo do que o Eric, eu diria. Olha assim, eu vou abraçar a sua carinha. Ah, fica assim não. Fica assim não. Ele é um pouquinho mais gordinho que o Eric, um pouquinho mais fofinho que o Eric? É. É um pouquinho mais calvo também? É. Mas o aclinho e essa barbinha mal feita é... Olha, é o Eric. É o Eric. O Eric daqui no futuro, daqui a uns, sei lá, dois, três anos, ele tá assim. Próximo! Acabei com ele agora. Esse, senhoras e senhores, é o Pedro Depp. Tá aqui, ó, no cantinho, ó. Já é. Ele é o representante do Botafogo da Voz das Torcidas, lá, aquele pessoal que faz os vídeos no final do jogo, da rodada e tal, de cada time. Esse é o Pedro Depp, responsável pelo Botafogo. Vai a todos os jogos do Botafogo, tem um canal no YouTube, lá, se você quiser seguir. É... E mesma coisa. Oclinho, escuro, barbinha mal feita, ainda é botafoguense, este merda, um pouco também calvo. Ele é o intermédio do Roger com o Eric atual. Ele tá no meio do caminho. Daqui a um ano, o Eric tá assim. Daqui a dois, ele vira o Roger. Entendeu? Então, Pedro Depp. E agora, meus amigos, o cara que mais se parece, eu vou falar pra você aqui na câmera, o cara que mais se parece com o Eric do Eric Verso. Solta aí. Vou ficar na frente pra fazer suspense. Pelos cabelos brancos, você já pode imaginar que é um senhor de idade. É o Eric no futuro, um pouco mais à frente. Vocês conhecem Carlos Eduardo Lino de Barbista. isso é a produção do Pindemoa. Pindemoa falou, um parece com o Eric. Um não parece tanto. Ah, mas agora vai aparecer. Colocou esse bigode, essa barbicha aqui, ridícula, igual a do Eric. Óculos escuros. É o Eric. Nós trouxemos pra você que o Eric em várias fases da sua vida e o Carlos Eduardo Lino não podia ficar de fora. Carlos Eduardo Lino, um dos maiores, agora aqui rasgação de seda, um dos maiores comentaristas esportivos do Brasil. Carlos Eduardo Lino sabe muito de futebol. Igualzinho a mim. Bom, enfim, vou ficar com vocês aqui o vídeo inteiro entrando e saindo do jeito que você gosta para trazer momentos hilários. Então, é com vocês aí do estúdio. Sempre que dizer isso. Valeu, valeu, Gabriel. Eu nem sabia porque tinha tanto apresentador parecido comigo assim. O Peco Lugo dele sempre mandava assim. Não, mas realmente o Pedro Depp, aquele cara do setor visitante realmente parece. É, ele é Botafogo, esses outros eu não sei não, mas ele com certeza aparece. Mas vamos começar agora com a categoria. Nosso querido Diegão, nosso amigo cruzeirense, ele mandou um vídeo para a gente aí e vai entrar no ar agora. Quem ganhou a categoria de time surpresa do ano? Fala comigo, pessoal. Eu sou o Diego, vim participar aqui também do Na Prancheta Awards. Mandar um abraço para todo mundo que está no estúdio, um oi aí para quem está assistindo a gente também. Então, muito obrigado ali para quem votou, para quem participou. E eu estou aqui para poder apresentar a categoria de surpresa do ano. Beleza? Para a gente poder começar com os nossos quatro candidatos. Primeiramente, a gente teve o Internacional, um time que no início do campeonato ninguém esperava muita coisa. Mano Menezes fez um trabalho excepcional e o Inter acabou terminando o campeonato na segunda colocação, chegando até a dar um sustinho ali no Palmeiras no finalzinho. Inter é o nosso primeiro candidato à surpresa do ano. Nosso segundo candidato, o Fluminense. a gente vai seguir a ordem aqui dando o campeonato. O Inter em segundo, o Fluminense em terceiro. Também uma grande surpresa. O Fluminense que joga um futebol muito bacana com muitos jovens, crias de xerém dentro do time e com um técnico talvez o que mais polarize opiniões aqui no Brasil, o Fernando Diniz. Aproveito aqui para já perguntar para vocês no estúdio. Fernando Diniz, é opção para a seleção brasileira ou não é? Terceira posição aqui, não terceira posição, terceiro candidato é o Corinthians. O Corinthians, vamos dizer, quarto colocado seguindo a ordem também. Também não era um time que se esperava tanto. Vitor Pereira veio, começou um pouco conturbado o seu trabalho no Corinthians, terminou mais conturbado ainda, né? Mas ele acabou tendo uma ótima campanha, ficando em quarto lugar no Campeonato Brasileiro e com o vice-campeonato da Copa do Brasil. E nosso quarto aqui candidato à surpresa do ano é o Fortaleza. Um pouco diferente dos outros, o Fortaleza a gente já tinha uma grande expectativa no início do ano pela participação da Libertadores, mas o Fortaleza acabou tendo um início de campeonato, um primeiro semestre muito ruim, onde ele termina o primeiro turno do campeonato na zona de rebaixamento e com uma arrancada nunca antes vista na história dos pontos corridos, acabou saindo de lanterna para uma classificação heróica para a Libertadores na última rodada. E aí, quem será que foi a nossa surpresa do ano? Então aqui, está chegando aqui para mim? Sem mais delongas, já tenho o papel e o vencedor é o Fortaleza. Fortaleza que eu acho que todo mundo vai concordar que até pelo segundo turno que ele teve, por ser uma campanha histórica do time que chega na última colocação do campeonato, acabar indo ainda para a Libertadores, a última colocação no final do primeiro turno, ir para a Libertadores, é uma campanha de fato invejável. acho um absurdo, a surpresa tinha que ser o Cruzeirão voltando, depois de três anos que a gente sofreu, a gente está de volta. Fala Zezé, bom dia, cara. Mas acho que merecido esse voto para o Fortaleza. Um abraço para vocês aí no estúdio, um abraço para quem está vendo e bora na Pracheta-Words. Valeu, Diagão, valeu, Diagão. Infelizmente, cara, o Cruzeiro não estava aí nessa disputa de time surpresa, mas foi surpreendente, eu diria, não? Sim. Não, não. Achava que ele seria assim, mas, como ele falou aí, o Fortaleza foi o time surpresa do ano, com méritos, eu diria, depois de ter saído lá em último colocado aí no Brasileirão no primeiro turno e agora está aí. Ele também deixou aquela pergunta para a gente aí se acha que o Diniz deveria ser o técnico da Seleção. E aí eu vou deixar para quem? O João, fã de Seleção Brasileira, tricolor, fala para mim. Eu vou... Primeiro, Seleção só daqui a quatro anos, né, Copa? Então, deixou o Diniz mais um ano no meu flusão, nós vamos ganhar Libertadores esse ano, então deixou o Diniz lá, está tudo certo. Então, beleza. Seleção vai te ver depois. Então, beleza. Então, Lucas, e o fato de o Fortaleza ser gado, você acha que foi justo? A galera votou bem? Ah, eu acho que votou bem sim, cara. A respeito do Fortaleza, eu vejo que conseguiu manter o bom futebol do ano passado, mas, a princípio, chegou a ficar em último, todo mundo considerava o Fortaleza como um time já rebaixado, o segundo turno teve um desempenho de time de Libertadores, e não só conseguiu isso, como tu acreditou e chegou na Libertadores, não foi? Sim, sim. Aí na última rodada. Eu acho interessante, porque realmente foi um time muito surpreso, ele surpreendeu, além de ter mantido bom futebol, ele manteve também a fase de Libertadores, onde ele conseguiu avançar de novo. E a tendência é que mantenha, porque o Boivoda continua no Fortaleza para 2023. E assim, era um técnico que estava disputado, entre o Corinthians, o Vasco, estava treinando ele também. E além do mais, agora ele tem uma alegria maior. Desculpa, terceiro cearense. O Cearense não pode é baixado, então, cara... Estou sabendo que o Fortaleza está de peito estupadíssimo. Animado para o campeonato cearense, animado para o ano de 2023. Eu diria que ser Fortaleza hoje é mais feliz do que ser Botafogo, né? Vamos, Deivão, para a próxima. Então, calma, que está cheio do ano de 2023 vai ser um ano bom. Esse programa será feito ano que vem, você vai ver como ano que vem. Porra, vai ser top. Vai ter, ó... Beleza. Vamos fazer muito Botafogo. Para a diretoria do Fortaleza também, né? Porque eu acho que 90% dos clubes ali demandariam o Boivoda. Isso é verdade, isso é verdade. E você, Leandro? Então, eu queria fazer uma observação no seguinte, porque apesar do Fortaleza passar o primeiro turno quase que inteiro na zona de abaixamento e como lanterna, o desempenho dos jogos não era tão ruim. O time fazia boas partidas, mas não conseguia obter o resultado positivo. E ao final do primeiro turno, com a eliminação da equipe tanto na Copa do Brasil como na Libertadores com foco total no brasileiro, além do desempenho que já estava sendo bom, o time conseguiu obter os resultados positivos e consequentemente avançar, né? Subir as posições na tabela. É, quando virou a chave o Fortaleza ficou só com o brasileiro, ele realmente foi então parabéns da Fortaleza pelo título na planchinha do time surpreso do ano e vamos ver ano que vem se ele está nessa lista novamente. E agora vamos para um prêmio que está aqui porque quem vai apresentar vai ser um cara que está aqui agora nesse momento para a gente, o Jean, vai apresentar o prêmio de melhor arbitragem. E aí Jean, fala para mim quem foram os indicados aí para o público. Então, os indicados foram Jean-Pierre, Rafael Claus, Wilton Peron Sampaio, e Ramon Abate Abel, um jovem técnico aí que fez um campeonato surpreendente. O quê? Jovem técnico? Jovem A. Jovem A. Isso é uma, ficou bom, tá vendo? Essas palavras. É por causa do Abel. Confundiu. E aí tu fala, porra, a gente teve dois desses árbitros que estão na Copa do Mundo. É, dois desses árbitros que estão na Copa, o Rafael e o Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio que chegou a ficar perto de a pitada final, mas acabou não a pitada. O Wilton Pereira fez uma boa Copa. E assim, o Jean-Pierre é o Calvin Diesel, né? A gente conhece aí. O Ramon Abate realmente, de todos esses aqui da lista, foi o que eu, na minha cabeça, não me lembro de jogos dele pitando, não é muito lembrado pra mim. Todos esses. Então se não lembra, é bom, né? É. Não, porque o Jean-Pierre eu lembro que ele é parecido com o Vin Diesel. Rafael, o Cláudio e o Wilton porque estão na Copa. O Ramon Abate... Mas é uma pena também o Daronco montar na disputa. É. Não, uma pena por quê? Pra quem, né? Não, então, já foi avisado, eu boicotei o Daronco, tá? Pra ele não entrar aqui porque a gente tem um, tem uma treta aí, então ele não pode me encontrar. Entendi. Aí ameaça o Jean com dois palitos nos braços, o Daronco... Atrasado. Atrasado, até o Daronco tá bolado com ele. Sai na porrada com o Daronco e ele vai chegar a 10 minutos. mas aí, é isso que ele quer ver. Ele falou, já que eu cheguei atrasado, eu vou cair na porrada com o Daronco pra dar, de repente, dar uma risada boa, entendeu? Mas, então, a galera da produção agora vai trazer o resultado pra gente. Vamos lá, Fabinho! Vem, meu parceiro! Não chega atrasado não, tem que rebolar. Se você quiser. É pra quem? Seu Jean? The Oscars go! Vamos lá, e o prêmio de melhor arbitragem vai para Rafael Klaus. Boa! Aê! Aquela palma mais pontiva, né? É, porque árbitro, árbitro, assim, falar que tem, é... Falar que árbitro tem melhor árbitro no show brasileiro, infelizmente, assim, é o menos pior. E eu quero me manifestar também, eu já falei isso nas edições anteriores do programa, que eu sou completamente contra a central da Pito, cara, eu acho que é um disserviço ao futebol, informações completamente equivocadas, e que induzem, né, até o telespectador ao erro. Então, vai aqui, minha manifestação, meu voto contrário. A minha questão com a central da Pito é assim, eles, tem lances que são interpretativos, que eles falam que são interpretativos, e pega e fala, ah, o juiz errou, e trata aquele erro como um erro absurdo. Mas eu, já que eu tô meio chateado com o nosso amigo G, eu vou dar... Empurra, empurra, uma afanetadinha nele. Esse rapazinho disse pra nós que não foi pênalti do Léo Pedeira na semifinal da Copa do Brasil. Pelo amor de... Na semifinal, na final. Na final do primeiro jogo. E quem era o... Desse tamanho o braço dele? Quem era o... O árbitro? Não sei. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não achei pênalti nem os amigos da central da Pito. Pra você ver. É. Essa trupe deles aí, essa trupe deles... É porque lá a gente grava 11 horas da manhã. Por isso que ele gosta. Não, deixa quieto esse assunto, eu nunca vou falar mais de forma elogia. Vamos lá, vamos lá. Mas agora vamos continuar aí com a nossa premiação. e agora vamos começar com a seleção da temporada, né? Aí a gente teve... Quem vai começar apresentando agora é o Lucas, a gente vai apresentar agora goleiro e técnico. Nosso Lucas vai dizer quem são os candidatos aí dessas duas categorias. Então vamos começar pelos goleiros, né? Então, de goleiro nós temos Bento, que é um goleiro bem interessante, novo, da escola da Atlético Paranaense, onde já vem revelando grandes jogadores pra posição. É verdade. Nós temos também o Cacho, o Cacho... Conhecido. Desculpa comentário. Outro goleiro também interessante que tá na nossa lista é o João Paulo, do Santos. Sim. Outro goleiro. Outro goleiro muito bom, que já despertou interesse de grandes clubes aí também do nosso futebol. Além de já jogando grande... Exatamente, o Santos, claro. Mas também temos o Everton, goleiro do Palmeiras também, que dispensa comentários, convocado recentemente pra seleção, pra Copa do Mundo. Jogou uma partida? Jogou uma partida. Uns minutos. É. Metade de meia partida. E agora nós vamos... Anunciar? Anunciar, né? O vencedor dessa categoria. Não é? Fábio Fonseca. É. Vem ele mais uma vez a paniquete. Com duas planchetes. Cara, eu acho assim... Pô, tinha que ter chamado uma mulher bonita pra essa palavra. uma mulher bonita. Pô, você tá bonito hoje, Tá usando camisa larga, pá. O Eric também tá muito bonito hoje. Ih! Vai dar polêmica. Surpreendeu isso. Vai dar polêmica? Nem tanto. Mas eu esperava outro goleiro. Diga. E o prêmio... Sidão. Sidão, mano. De melhor goleiro... Alex Muralho. Vai pro... O Everton. O Everton. O Everton. O Maurício Muralho. Não, assim, eu acredito que seja merecido, mas ao mesmo tempo, eu, quando eu vou na votação interna pra estar aqui, eu botei no Cassio. Eu também. Eu achei que o ano que o Cassio fez foi melhor. Eu acho também. Tá? Mas ao mesmo tempo, eu compreendo que, porra, o Everton tem seus méritos por estar aqui. Sim. Treinador. calma. calma, calma, calma. Estou ansioso. Não é possível que eu passei o que eu estou pensando. Não, calma. Faz assim. Respira. Apesar de que tem muito flamenguista votando, né? Tem uma galera flamenguista em peso que votou. Ah, então já sei quem é. Mas agora, vocês concordam aí com... Então, nos últimos anos, eu considero o Cassio o goleiro mais decisivo pra um time. Sim. Ele é, em muitas conquistas do Corinthians, ele é protagonista do time por fazer defesas, digamos, milagrosas. Mas o Everton, ele joga num time que é muito bem treinado, muito bem compactado, com um sistema defensivo muito sólido e que mesmo assim exige situações dele e que ele faz, pô, excelentes defesas. Então, o prêmio é justíssimo. O Palmeiras, há anos, tem a defesa menos vazada, justamente por causa dele também. Então, pô, é merecidíssimo, apesar de gostar muito do Cassio. É, e assim, mas eu achava que o próprio Bento e o João Paulo são goleiros que, também numa próxima, vão disputar que são goleiros novos, mais novos do que o próprio Cassio Everton. Então, acredito que também faz diferença em termos de experiência de tempo no futebol brasileiro, né, cara? O Everton, eu acho que ele tem um diferencial desses outros. Eu acho que ele, além de ser um baita goleiro, ele é um cara que joga muito com os pés, ele participa muito do sistema tático do Abel Ferreira. É verdade. Eu vi o Everton jogar pessoalmente esse ano, fui ao Alias ver e é brincadeira. É muito seguro, cara. Muito seguro. Goleiro simples, faz defesa simples. E pra mim, esse é o estilo de goleiro que eu passo a confiança pro sistema defensivo, que eu queria no meu time, Santos e o Everton. São os dois caras que pra mim, nossa, e o Felipe, que foi o goleiro do Flamengo e do Corinthians, mostraram? É, sim. Porque é o time de goleiro diferente, que não é o goleiro, porque o Felipe, ele fazia aquela defesa louca, em 2008 eu tinha o Fernando Henrique. Da mesma escola, da mesma mesma. Mas eu tive também dormidoso Cavalieri, que era sinistro também. Pra mim, o Everton e o Cavalieri são muito parecidos. São goleiros muito parecidos, muito seguros, assim. É, o Cavalieri e o goleiro do Botafogo não tem essa mesma. Pra mim, ele tem um problema que ele tem o braço direito é mais longo e o esquerdo é curto. O Cavalieri era brincadeira. No Botafogo, tá? O goleiro do Botafogo quase já de cadeira de volta. É, muito, muito, muito mais velho. O Everton é brincadeira, cara, que goleiro, que goleiro. Goleirasso. Ah, e já faço a aposta. Ano que vem vai estar Bento nessa lista de novo, João Paulo, Lucas Perri, goleiro do Botafogo. Fábio. Érico, eu só queria fazer também uma menção ao Santos, né, cara? O Santos fez uma temporada incrível que não tá na nossa lista, mas também merece. Ah, é justa culpa deles aí, porque eles que votaram pros indicados. Culpa deles. Não, assim, como a gente tá escolhendo goleiros para o ano, o Santos, ele passou o primeiro trimestre ali machucado, ele só assume a meta um tempo depois e um pouco ainda sem ritmo. Ele tomou um frango, assim, num jogo contra o próprio Santos, né? De falta. De falta. E depois ele vai adquirindo confiança e tal e é um baita goleiro. Então, a gente parabeniza aí o Everton pelo melhor goleiro aqui pelo Na Prancheta World de 2022. Técnicou. Técnicou. E agora, Lucas, puxa pra gente aí quem são os indicados a técnico do ano de 2022. A felicidade do JCI, então vamos lá, né? Os indicados. A felicidade está nos indicados. Não sei se você tá... Bom, diz pra mim quem foi. Eu acho a categoria bem interessante, porque nós temos três técnicos nesses indicados que estão concorrendo ao cargo de técnico da seleção brasileira. Verdade. Diga a missão. Diga. Primeiro deles... Fernando Diniz. Abel Ferreira. Excelente. Excelente. Ó. O segundo, magnífico, que o JCI adora, Dorival Júnior. Bom. Técnico do Flamengo. Bom. Nossa terceira opção, Fernando Diniz. Ah, é! Ah, é! Do Fluminense. Excelente. E o último também, bem surpreendente, né? Pela campanha do Cruzeiro, Paulo Pesolano. Acho esses quatro indicados bem interessantes, condiz bastante com o que foi apresentado no futebol brasileiro esse ano. Ó, em minha defesa, eu votei no Voivoda, mas não votaram ele. Ficou isso aí. Só pra me defender, que eu acho que me bonitinho. Poderíamos estar aqui também. Mas só pra fazer essa menção. E revela pra gente quem é o... Ih, JC! Dorival Júnior. O técnico da nossa seleção é... Abel Ferreira. Esse eu sou fã demais. Nerecidíssimo. Esse é Nossa Senhora, cara. Esse cara... E assim, a gente vai discutir, discutindo sobre isso, cara, a gente teve um cara, no caso do Abel Ferreira, ele foi campeão brasileiro, e no caso do Orival, levou dois títulos. Só que eu acho que a diferença que ele faz pro time do Palmeiras é absurda. Sim. Eu acho o Palmeiras um time até inferior, teoricamente, do que o Atlético e o Flamengo, pra mim, como jogador... tecnicamente, né? Tecnicamente. Só que o que ele faz, ele potencializa os jogadores, ele potencializa taticamente, os jogadores correm por ele, pra mim, faz a diferença. O Abel, assim, na minha opinião, é disparado melhor. Ele e o Diniz. Disparado melhor. O cenário nacional, né? O cenário nacional. O Diniz e o Abel são assim. São acima. Estão num patamar acima dos outros. O Diniz precisa se provar. Mas as ideias são muito boas. O modelo é muito bom. Mas o Abel, cara, assim, como treinador, eu não gosto de discutir pessoa, tá? Porque eu não sou, não conheço o Abel, não sou amigo do Abel. Queria muito ser, queria trocar a ideia com o Abel. Queria um dia conversar de futebol com o Abel. Você não vai ser vizinho. Mas é... Vizinho, vizinho. É assim, cara. Você é o vizinho bacana dele. Cara, é... Eu sou muito fã dele. Sou muito fã do Abel. Muito fã do Abel. Tem, assim, dois caras que eu admiro muito na... no cargo. O Abel e o Tite. Pra mim, são dois caras, assim, o Tite também, mental, consegue mexer com o mental do grupo. Os jogadores abraçam o que o Tite faz. Fala. E o Abel é nesse nível, sabe? Assim, você vê o time do Palmeiras, cara. É... A garotada. Wesley, Verón. Tudo ele lançou. O Hendrick, agora. tem... É, não. Ele potencializa. Não, é... É bizarro. É bizarro. É bizarro. E se você... As entrevistas dos jogadores do Palmeiras dão a entender que eles estão fechados com o cara, sabe? É, cultua muito o Abel. É, não. É. Sou muito, muito fã do Abel. Muito fã. Espero que ele fique no Palmeiras muito tempo. Se não for pra seleção, pode ser que sim. Pode ser que sim. Esse ano é... Não deu nem esperança, assim, no Campeonato Brasileiro porque você viu o Palmeiras jogar e você falava cara, o Palmeiras não vai perder esse jogo. Ele não vai perder. Assim, eu acho que o ponto mais baixo da venda da temporada foi a eliminação pro Atlético. Foi aquele momento que dentro do Paraná é esse. Cara, mas assim, foi um fator que... Não, acontece. Incontrolável por ele. Porque, se você for pensar, o Palmeiras, que é um time que tem um mental muito forte, numa semifinal, no jogo de ida e no jogo de volta, perdeu um atleta expulso. No jogo de volta, ele perdeu o Danilo no Alias e no jogo de ida ele perdeu... Teve mais um que ele perdeu. Ou foi nas quartas? É, porque o Scar foi expulso depois. Nas quartas de final ele perdeu dois jogadores. Isso, Danilo. Dois jogadores. E conseguiu segurar o placar. Conseguiu segurar o placar com dois a menos. Com o Atlético Mineiro, né? Com o Atlético no Alias. Foi pra semifinal e ele perdeu o Danilo no jogo de volta. O Danilo foi expulso no jogo de volta. E não jogou o jogo de ida. Então assim, cara, são fatores que assim, cara, são detalhes que mexem com 90 minutos e não tem como... Não, é verdade. É merecido. É merecido. É merecido. Eu vou rasgar pano aqui pra ele. Não gosto que fale mal do Abel. Vocês estão vendo aí também as porcentagens. A gente vai passar aí durante o vídeo pra vocês avaliarem o que vocês acharam se foi muita distância merecida ou não. Fechado? E agora, mais um momentozinho, Gabriel, pra gente. Esse momentozinho agora que é bom porque ele vai falar exatamente o Fernando Diniz. Fã de Diniz agora. O Gabriel vai falar pra gente. Fala, Gabriel. Agora, o homenageado da vez vai ser esse cara aqui, professor Fernando Henrique. Por quê? Você aí que acompanha o Na Prancheta há séculos já sabe que ele é um fã, um lambedor de saco do Fernando Diniz, técnico do Fluminense Futebol Clube. Só que ele é tricolor paulista. E aí, teve um jogo Fluminense-São Paulo que nós fomos comentar. Eu, esse cara aqui maravilhoso, professor Fernando e o Tiagão, Tiago Roco Palmeirense. Solta aí, Eric, o vídeo pra pessoal ver. Foda-se os lances. O negócio é aqui. Boa. Olha, a gente cometeu um erro. Cometemos. Eu fui colocar o Fernando pra falar de dois amores. O São Paulo e o Diniz. Olha o que ele vai falar. Exato. São três. São três. São Paulo e o Rogério Ceni e o Diniz. É muito difícil. É muito difícil, produção. Era São Paulo, o time dele do coração, o Fernando Diniz, o técnico favorito e o Rogério Ceni, técnico do São Paulo na época. Ainda é, produção? É. Ainda é. E ídolo, né? E ídolo do São Paulo. Maior goleiro de todos os tempos do São Paulo. Então o cara ficou mexido. Quarta no próximo. Caramba, próximo. achou que parou aí? não parou aí tem 15 vídeos só de homenagem a Fernando o chip vai ser Fernando olha só que bonitinho do Fernando Diniz com Fernando Henrique, o chip é Fernando que os dois são Fernando que lindo, bota o próximo vídeo aí produção, eu quero ver agora é comentando, agora o Eric voltou do chinelinho dele e está comigo aqui o professor Fernando e o Leonardo, flamenguista um beijo Leonardo não sei porque eu te mandei um beijo, mas tudo bem comentando o jogo se eu errar o nome do Fluminense eu vou apanhar na rua, né agora a gente está comentando Fluminense Bragantino um dos maiores clássicos do futebol brasileiro não é, não é, a produção falou que não é mas estava lá, Fluminense, Fernando Diniz a beira do Gramado o moleque Fernando Henrique estava aqui pronto para falar, mãozinha na boca olha lá, pronto para falar do seu amor platônico e olha o que o apresentador Eric Oliveira fala para ele solta aí, produção e aí, Fernando ó, vamos poucos elogios para o Fernando Diniz dessa vez poucos elogios pausa, produção poucos elogios olha só você está com o macaco no zoológico você está comendo a banana você mostra a banana para o macaco como? e você fala macaco, você não pode comer essa banana foi isso que ele fez com o professor Fernando e aí o cara ficou desconcertado solta o play olha só não, mas o cara é bom ele não merece olha isso ele ficou comedido ficou sem graça ficou xoxo manco capenga isso não se faz isso não se faz mas aí ele se vingou depois próximo vídeo agora comentando professor Fernando Thiago Roco e Eric Fluminense Juventude esse clássico do futebol brasileiro também não é? porra, mas está foda de futebol de clássico para o Fluminense só faz pela flua essa merda mas vamos lá e aí esse jogo ficou marcado pelo jogo das Poças d'Água chovia a besta no Rio Grande do Sul e aí o professor Fernando fez o seguinte solta aí e aí o tricolor paulista agora vai falar o tricolor carioca é eu tenho propriedade de falar de Fernando Diniz né Fernando Diniz eu tenho acho que uma propriedade alta todo mundo no Rio mas é verdade daqui a pouco ele volta daqui a pouco ele volta para o São Paulo já dirigiu o Fluminense e dirigiu o São Paulo voltou para o Fluminense daqui a pouco ele volta para o São Paulo de novo não eu vou te falar uma coisa vai falar uma coisa vai falar uma coisa a gente teve que adiantar correr com o vídeo porque não dá ele falou seguidos dois minutos dois minutos dois minutos de Fernando Diniz foi falando só ele fala pessoal concorda balança a cabeça Thiaguinho Eric calado aqui em cima ele falando segue balbuciando tal qual um louco adianta aí produção e continua falando olha só ó agora eu gosto do Diniz eu gosto do Diniz ah não me diga eu não tinha percebido vocês perceberam que ele gostava do Diniz eu não tinha percebido agora uma sequência de videozinhos curtos porque dois minutos de Diniz é muita coisa ele enaltecendo o Diniz quanto ele ama o Diniz solta aí bate pro Diniz eu acho que não é novidade pra o Diniz porque é sempre chegando perto e nunca ganhando alguma coisa né eu espero que ele ganhe todo mundo sabe que eu gosto do Diniz ah espero que vocês saibam que ele gosta do Diniz espero que vocês saibam se você acompanha na prancheta desde o começo é claro que você nunca percebeu que ele gosta do Diniz esse cara aqui esse homem solitário professor da periferia de São Paulo mas é casado ele é casado mas aí a esposa dele vai embora o Diniz tá no Rio já tá com passagem comprada para o Rio pra primeiro jogo do Fluminense no Cariocão 2023 porque ele vai levar uma faixa dizendo Diniz eu quero casar com você porque você não sabia mas esse homem é apaixonado por Fernando Diniz mais um vídeo Eric por favor torço pro Diniz não começar a decair igual a decair com São Paulo quando perdeu o jogo contra o Bragantino ele torce ele torce quem sabe que eu gosto do Diniz gosta mas eu tenho minhas dúvidas isso todo mundo sabe isso todo mundo sabe não eu gosto mesmo eu sou assumido eu sou assumido eu estou agora aqui aplaudindo de pé por essa saída do armário do professor Fernando aqui em rede nacional em rede internacional porque estamos na internet se assumindo Dinizista porque o professor Fernando tá na sigla LGBT 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 lésbicas, gays transexuais bissexuais eu esqueci do B e dinissexuais esse homem tá de parabéns eu vou com vocês aí do estúdio agora é claro que irmão tinha que ter o Fernando falando de Diniz é óbvio porra aí como você falou merecido né falar do Diniz daí né pra mim excelente já tá tá levando já tá volta tu não viu ali porra ao vivo ali em cima desculpa passo de levar e agora vamos ver o Leandro vai passar pra gente remoto também dessa moral ele vai falar sobre o prêmio de melhor influenciador digital aí focado em esportes obviamente então vai daí Leandro caralho pai focou bonito desse ângulo né tem jeito mas é drag é drag é drag fala galera dona prancheta Leandro mais uma vez aqui falando com vocês e participando do nosso primeiro awards a primeira premiação dona prancheta pra poder reconhecer os jogadores as personalidades desenvolvidas no meio esportivo a gente que acompanhou os jogadores enfim todo o cenário esportivo ao longo do ano falamos bem falamos mal de várias pessoas e aqui a gente tá nesse momento pra reconhecer os destaques né essa é uma prática que acontece ao longo do ano em vários lugares em várias revistas em várias instituições e o NaPancheta como uma instituição seríssima faz a sua primeira premiação eu recebi no meu ponto eletrônico né que eu tô responsável por falar pra vocês sobre o melhor influenciador esportivo é nós fizemos uma pré-seleção interna só lembrando pra vocês nós passamos quatro nomes colocamos quatro principais indicados e vocês votaram no melhor tá lembrando que os nossos indicados foram Bruno Formiga tá o Bruno Formiga que faz um trabalho excelente tanto na TV quanto no YouTube principalmente no YouTube ele faz um trabalho extremamente informativo vídeos muito no detalhe né esportivo das táticas dos jogadores é um trabalho muito no detalhe muito bom pra quem quer entender a fundo portais ele dá opiniões muito fortes polêmicas às vezes mas um trabalho de extrema qualidade outro indicado Pedro Certezas que faz um trabalho mais cômico em cima do meio esportivo coloca as posições ali botafoguense de coração fanático pelo Botafogo e faz um trabalho mais cômico mais humorístico em cima do que acontece no futebol tivemos o Brownie que também foi um super destaque do meio esportivo com vídeos curtos mas destacando momentos importantes do meio esportivo lances futebolísticos polêmicas e lances geniais enfim Brownie que se destacou muito nesse ano e tivemos Casimiro Miguel que é o nome mais conhecido de todos é o Casimiro que também faz uma parte informativa mas que também faz uma parte cômica o Casimiro ele consegue flutuar muito bem para falar de futebol então vou receber aqui só vou pegar o resultado para passar para vocês fazer um suspense que eu vou pegar aqui o papelzinho o nosso melhor influenciador esportivo de 2022 é Casimiro parabéns Casé 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 que se destacou muito ao longo desse ano Casé enfim é um cara super carismático consegue passar a mensagem com muita clareza ele é um cara que furou a bolha tanto do futebol como de coisas enfim nerds de vídeos todo mundo assiste Casimiro desde a criança ao vovô é um cara que conseguiu chegar em todas as faixas etárias em todos os tipos de pessoas e para destacar agora que no finalzinho de ano é cara o primeiro streamer mundial a transmitir uma copa do mundo isso é extremamente relevante Casé com um jeito de se comunicar extremamente diferente está conquistando espaços inimagináveis para o cenário e é isso o Casimiro merece muito e aqui a gente está falando da elite estamos falando da elite Casé você merece com a Casé TV com o Kipapinho com os cortes do Casimiro destaque total e parabéns aos outros indicados também se vocês foram indicados porque vocês na nossa ótica fizeram um trabalho excelente e são referência a gente espera que um dia vocês comentem na gente daí valeu tamo junto um abraço é nóis rapaziada do Danaprocheta segue daí do estúdio valeu Casimiro pega no meu é um dia valeu Leandro muito obrigado e como eu acho que era esperado Casimiro Miguel que foi eleito o melhor influenciador do esporte de 2022 merece demais é porque assim a gente tinha caras porque pô o Brownie o Formiga eu certeza injusto é muito injusto injusto claro fácilmente você joga João Carlos F. Duarte lá no Instagram olha a bancada dos caras falem esses tá absurdo tá absurdo mas assim não tinha como acho que foi larga vantagem que vocês podem ver realmente Casimiro mereceu ele foi um fenômeno em 22 começou ali na com a pandemia e chegou ao auge apresentando a Copa do Mundo acho que é merecidíssimo pro Casimiro ganhar esse prêmio de melhor influenciador é injusto com esses caras que tão concorrendo porque o Casimiro ele tá num patamar mas é uma honra dele estar concorrendo ao prêmio é uma honra pra eles porque o Casimiro ele tá num patamar cara essa dele conseguir a licença pra transmitir a Copa do Mundo foi uma coisa incrível revolucionário eu diria revolucionário eu fui muito feliz muito feliz verdade concordo com isso então meus parabéns aí ao Casimiro pelo título de melhor influenciador digital focado em esporte show agora o Jota vai apresentar pra gente lateral direito e esquerdo mas antes eu queria citar o nosso apoio aqui nesse vídeo HMG Brindes foi responsável aqui pelo nosso troféu do Pidemoa aqui do Natal Chita Award no final aqui vai todo mundo receber um pra vocês levarem pras suas casas e a gente tem uma surpresa né Lucas tem com certeza vai ter um que a gente vai sortear do Instagram do Pidemoa pra você que quer esse troféu você vai ter direito lá a gente vai botar as regras lá pro ano que vem provavelmente pra você ter esse troféu aí pra você fechado e agora Jota fala pra gente aí quem tá concorrendo ao prêmio de melhor lateral direito de 2022 vamos lá e se eu fosse centroavante aquele é um bom lateral do meu time claro o arco como Rod diria então lateral direito Samuel Xavier Flusão Rodinei Flamengo Marco Rocha Palmeiras e Bustos do Inter e o vencedor esperado né é seleção seleção Rodinei Rodinei velíssima temporada fez falta fez falta na Copa do Mundo na crise vamos lá posso falar o lateral esquerdo já? posso me dar porque alguém quer comentar alguma coisa? eu ia falar os dois se a gente comentar os dois pode ser então mete bala vai lá fala pra gente e o lateral esquerdo Luan Cândido Bragantino Biqueires Felipe Luiz do Flamengo e Abder do Atlético Paranaense e o vencedor vamos ver sem surpresa joga muita bola Biqueires do Flamengo é isso então eu acho que está centroavante do nosso time que vai escolher lá na frente está bem está bem entregue né com certeza vai ser bem servido não assim o Rodinei ele veio de temporadas questionáveis assim até no Flamengo eu acho que no Inter no ano de 2020 foi muito bem né que o Inter tem aquele fatídico jogo que o Inter pagou um milhão o Rodinei ser expulso na 27ª na 27ª na vontade do armado brasileiro 15 dos deuses do futebol na verdade um investidor os deuses não quiseram você quer que eu fale quem que na verdade um torcedor do Inter um torcedor do Inter que pagou é bizarro mas assim mas o Rodinei temporada fez o gol do título da Copa do Brasil último pênalti batido aí então o Rodinei realmente foi merecido independente de ele não joga a temporada de 23 o Olimpiakos da Grécia é o Olimpiakos da Grécia joga do lado do Marcelo e o Rony Rodrigues também imagina uma lateral o Marcelo e a outra Rodinei quase igual né e no caso do Piqueires meu amigo essa pra mim tava até mais fácil que a lateral porque o Marcos eu acho um lateral incrível também os quatro são muito bom laterais Samuel o Xavier fez o tempo lá excelente eu acho que tava um pouco mais equilibrado mas o Rodinei mereceu realmente ganhar mas agora no caso do lateral esquerdo pra mim o Piqueires é o melhor de longe não que eu não ache o Felipe Luiz um bom lateral mas eu acho que ele já tá num momento da carreira que ele tá em decadência e o Piqueires tá em alto nível e o Luan Cândido e o Abder são jogadores que precisam se afirmar então o Piqueires tava deve ter ganhado quer que eu te falar agora quer que eu fale isso aí quantos por cento foi o Piqueires fala na cara dele vou falar agora pra você o Piqueires a temporada dele foi tão boa irmão dentro e fora de campo ele é muito redor você tá doido boca rosa tá maluco o cara tá voando mas isso foi confirmado pelo Guaspe do Dia o Guglóis lançou isso com certeza quem é o nosso fofoqueiro do Thiagão o Thiagão é bom nisso o Thiagão acompanhou o Faró o Thiagão que sabe o Thiagão que sabe e o Thiagão daí é palmeirense com certeza foi 44% do Piqueires e com 28% do Felipe Luiz Rodinei foi quanto? Rodinei foi 45% e aí veio o Marco e o Jorge com 35% mas ele já tem dois cabeçando a verdade é que o Rodinei nunca foi um lateral ruim ele na verdade ele teve altos e baixos mas só que quando ele chegou no baixo no Flamengo que é um time que tem uma torcida que a crítica e avassaladora ela coloca o jogador mediano se ele faz alguma besteira e ela coloca o jogador lá embaixo assim como ele está em uma boa fase também jogam ele lá pra cima que está cogitando na seleção alguns aí cogitaram alguns aí alguns cogitaram ele cogitou entendeu? você quer comentar sobre já? não e agora vamos para o prêmio de melhor narração esportiva e esse prêmio quem vai ficar responsável é o nosso querido Leonardo sim se vocês verem a gente falar você vê que não tem mais não está trazendo mais a plancheta o Fábio que falaram que bota uma mulher e tal já reclamaram nesse tempinho já reclamaram que ele não está patamar do programa fazer o que? então a gente agora está arrumando outro jeito para fazer tchau meu amigo valeu fala pra gente fala pra gente Léo quem está acompanhando essa temporada teve vários jogos marcantes e talvez talvez não com certeza os jogos foram tão marcantes também por conta das narrações empolgantes e nessa lista a gente elencou quatro quatro narradores sendo uma mulher que é a Renata Silveira a primeira da lista e é uma uma personagem do futebol que quebra paradigmas num esporte que é tão masculinizado você ter uma mulher nesse ambiente é muito legal e é muito importante acompanhado da Renata Silveira temos o Luiz Roberto que é sensacional sabe de quem? pô é fora da curva na minha opinião já vou adiantar meu voto é o melhor mas agora quero gritar bom quero gritar bom ele tentou emplacar isso aí eu falava pelo amor de Deus acompanhado de Paulo Andrade que também é outro fenômeno narração de futebol internacional Premier League cara sensacional sim e não tão menos importante Bruno Cantarelli que também é um cara que está arrebentando na narração da Rádio Transamérica isso e também na apresentação do Charlo Podcast é que ele também é muito bom poderia concorrer até a influenciador sim exatamente então cara nessa briga tão acirrada vamos ao resultado final vamos lá me deu Luiz Roberto sabe quem? sabe de quem? o homem o homem cara é assim Luiz Roberto é porque assim eu tenho eu gosto muito da forma que o Cantarelli ele narra foi até meu voto é porque assim ele tem uma pegada que ele eu nem sei qual o clube dele tá no Rio mas a forma que ele fala como ele fala assim que ele com todo o time que ele narra ele dá o coração ele fala ah eu quero narrar o Flamengo no Mundial eu quero narrar o Botafogo na Libertadores e tal mas quase faltou um pouquinho mas então essa não vamos falar esse não é o momento entendeu então a forma que ele fala assim isso eu gosto demais e a Renata Silveira a muleta do fogão quando ela narrou ganhou pois é e pô muito bem representado o prêmio Luiz Roberto é sensacional tá fazendo uma baita narração de Copa do Mundo sim merecidíssimo merecidíssimo o auditório e ele toma o lugar do Galvão será que agora ele será o principal narrador da é difícil mas mas tudo indica tudo indica que sim ele conseguiu passar o Cleber Machado Cleber Machado que há um tempo ficava à frente dele alguns jogos que o Galvão não pôde narrar quem narrou foi o Cleber Machado há algum tempo e hoje eu vejo o Luiz Roberto acima sim é não eu acho que sim também eu gosto mais do Luiz Roberto prefiro também e ao mesmo tempo isso leva ao fato de que ele vai agora é assim é a vaga concorrente na Globo sem Galvão é apresentação do meu amigo tem narração do jogo da seleção brasileira tá aberto aí a disputa né então agora o Gabriel vai mais uma escravidão do Gabriel pra falar pra gente o prêmio errou feio os piores palpites dados do ano meu amigo então vai daí Gabriel voltei senhoras e senhores pra falar mais merda sobre os nossos apresentadores maravilhosos agora o prêmio errou feio errou feio errou rude as merdas que essa galera aqui fala pra você e você acredita então agora a primeira tá vendo que é a tabela do brasileirão segunda rodada ainda e os caras já dando seus palpites não sei que ela que vai ser campeão sei que ela que vai cair o nosso querido apresentador olha o que ele fala logo de cara solta o play eu vou botar o Inter e o Santos pra brigar contra o rebaixamento pausa esse imbecil não sabia que o Inter seria vice-campeão brasileiro o Santos deu uma capengada tá ficou no meio da tabela mas o Inter Internacional de Porto Alegre ficou em segundo lugar solta que tem mais merda pra falar olha só agora desse cara aqui Jesus Cristo ó é bom que vocês anotem o que vocês estão falando ok já tá na minha cabeça senão o Eric vai dizer que ele não falou igual ele falou do Corinthians tá gravado tá gravado tá gravado por quê? porque agora todo final de ano eu vou estar aqui zoando essa galera porque eles falam merda para cacete solta pode seguir só gravar só vai pro YouTube pausa rapidinho pra produção quem é essa pessoa que eu não faço ideia de quem seja Lucas o nome dele não é o Lucas Lupi Demor mas meu amigo eu não sei quem você é me perdoa tá mas vamos seguir você pelo menos não falou merda solta o play tá gravado anotem por gentileza que vocês estão falando eu vou falar o meu então título Palmeiras Galo Flamengo campeão vou falar lá o campeão Galo Galo Mineiro vai ser campeão brasileiro pausa Galo Mineiro ele cita JC cita nominalmente Galo Mineiro como campeão brasileiro eu não sei se isso é como eu posso dizer um apelido quem foi que o brasileiro é ser no produção? eu ia chutar Palmeiras mas deu quase eu não sei se Galo Mineiro é apelido para Palmeiras que é o campeão brasileiro de 2022 não sei ele colocou lá Flamengo Palmeiras e Atlético Mineiro mas eu vou cravar aqui que o Galo Mineiro vai ser campeão e se fudeu solta o play bi campeão brasileiro já acabei caro menino demorou 50 anos para ser vídeo alguma coisa vai ser logo assim seguido pausa o nosso amigo que ninguém sabe quem é falou uma coisa que preste graças a Deus olha só não falou merda igual esses três idiotas que estão aqui próximo vídeo produção agora é a vez do nosso querido amigo Leonardo olha só um outro rapaz que nem sabe quem é Léo Diniz prazer Léo você deve ter falado muita merda nem é chamado mais para o canal mas olha só Leonardo isso aqui está até hoje falando merda aqui na prancheta olha a lambança que ele falou solta aí e cara eu vejo esse São Paulo do Rogério também tentando brigar pelo título para olha só meu querido Leonardo ele viu ele é vidente ele deve estar lá eu vou te chamar para o meu terreiro lá de Umbanda você deve ser um médium claro e vidente ele falou que viu o São Paulo ser campeão brigar pelo título para ser mais justo brigar pelo o São Paulo terminou em que posição produção lá embaixo vai disputar a Sul-Americana olha só que delícia disputou o título nem chegou nem perto do G6 mas vamos chegou não né não chegou não olha só chegou nem perto do G6 segue tem mais coisa para ele falar olha só o Rogério é um cara que gosta muito de campeonato brasileiro pausa o Rogério é um cara que gosta de campeonato brasileiro já disputou quase quase não mais de 20 anos de campeonato brasileiro claro que ele gosta de campeonato brasileiro ganhou algum ganhou foi tricampeão brasileiro com São Paulo 2006 778 olha só ganhou como técnico do Flamengo é verdade ganhou como Flamengo do técnico lá do time do coisa ele gosta de campeonato brasileiro os outros não tanto mas o Rogério gosta por isso que tem que ganhar Fernando Diniz gosta de campeonato brasileiro não por isso que não ganha mas o Rogério Sene gosta por isso que tem que ganhar próximo vídeo nessa porra agora segura você está vendo aqui foram sorteados os confrontos das oitavas de final da não é menino e hoje é 23 ainda nem é 24 mas tudo bem meu Deus estamos em guerra Bolsonaro agora chegou a guerra Bolsonaro agora falou alguma coisa aí acabou bom graças a Deus foda-se também as oitavas de final da Copa do Brasil e aqui o último confronto seria um clássico brasileiro dessa vez é um clássico de verdade né produção clássico de verdade Flamengo e Atlético Mineiro disputando uma vaga nas quartas da Copa do Brasil e aí nosso querido porco palmeirense Tiago Roco solta essa pérola galo da massa galo doido sem titubear eu vou te falar sem titubear eu vou te falar ainda mais porque decide no Maracanã eu acho que isso tá com cheirinho sem fazer alusão a nada tá com cheirinho de ele pausa olha só meu amigo ele vem com uma lógica não galo 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 doido galo vai passar porque o galo vai passar porque a decisão é no Maracanã Tiago eu não sei se você tá familiarizado com os estádios do Brasil mas o Maracanã não é do Flamengo claro mas o Flamengo manda os jogos lá não é o galo acredita e aí meu amigo ele falou não galo vai ganhar porque a decisão é no Maracanã mas aí ele lançou o cheirinho aí pega os flamenguistas nós somos no canal do Rio e do Janeiro então tem uma penca de flamenguistas seguindo a gente e aqui o que aconteceu desinscrição em massa no Piedemoa por causa de quem do Tiago então a gente já sabe quem não estará no que vem aqui na prancheta o menino que ninguém sabe quem é aquele magrelo o outro lá que sempre caiu a conexão e Tiago rouco palmeirense esses não estarão na prancheta no que vem segue próximo vídeo caralho fiquei até com tesão agora meus amigos uma uma gafe que me apetece que me toca num lugar que quase ninguém chega a série B do campeonato brasileiro em seus estágios finais não é? sim sim nos estágios finais da série B o jogo que estava sendo comentado pelo nosso trio especialista nosso trio de ouro na prancheta Eric Oliveira Tiago rouco e Jesus Cristo dos bitcoins estava dizendo o seguinte Vasco e Londrina em São Januário em São Janu eu vou cantar eles apostaram no Vasco da Gama assim como todos nós nós mas isso aqui foi demais solta aí ainda vou falar mais o Vasco ele é capaz de golear o Londrina o Vasco é capaz de golear o Londrina porque o Vasco vai sair o Londrina vai se fechar não foi isso que ele falou ele vai falar ele vai falar ainda mas ele disse que o Vasco é capaz de golear o Londrina quem não é capaz de golear o Londrina olhando aqui a tabela vou chegar mais perto o Londrina estava em quinto lugar com 45 pontos o Vasco era o quarto com 48 o Vasco vai golear o Londrina se alguém estou vindo aqui do futuro para te falar que esse jogo foi uma merda e foi um a um um jogo bosta um jogo ruim o Vasco empatou no finalzinho do jogo é porque se toca como eu falei toca no lugar solta esse merda falando mais coisa vai abrir um a zero o Londrina vai vir de peitinho e o Vasco vai sapecar no ponto para mim é 4 a 0 o Vasco olha pausa 4 a 0 o Vasco no Londrina desgraça próximo vídeo que eu fiquei que puto agora me perdoa não quero ouvir falar mais desse homem não quero mais ouvir falar desse homem vai fechar vai sair no contra-ataque é não vai próximo vídeo porra agora é algo que vai tocar em você num lugar que você não conhece tá vendo esses dois homens aqui fazendo um sanduíche comigo estão com a mesa da seleção brasileira ó ano de Copa do Mundo 2022 Elon Musk fazendo foguete e o Brasil se fodendo como sempre em Copa do Mundo olha o que este homem falou solta aí DJ Croácia vamos amassar você esse meme vai envelhecer mal será não sei tomara que não será produção que esse meme vai envelhecer mal assim a gente tomou no cu né a gente vai amassar a Croácia não foi bem assim a Argentina amassou a Croácia o Brasil foi amassado pelo goleiro Livakovich que fechou o gol e o Brasil não conseguiu fazer eram 4 minutos 4 minutos quem tava lá na ponta direita no ataque Fred já sabemos quem não volta no que vem para o na prancheta não é mesmo Thiago Rocco o moleque que ninguém sabe quem é o outro que sempre cai a conexão e Fred então um abraço a vocês e volta aí do estúdio porra merecida acontece né cara futebol não é a ciência exata então não tem como estamos sujeitos a isso também a gente está dando nossa cara a tapa a gente dá nosso palpite ali a galera tem que ter que ver exatamente ninguém tem bola de cristal aqui então não tem como mas agora eu que vos falo fiquei responsável por apresentar o filme de melhores zagueiros do ano vou falar os indicados eu primeiro vamos lá zagueiro número 1 a gente tem Gustavo Gomes do Palmeiras não tem nem o que falar não tem um da Libertadores já há muitos anos já estávamos usando o Palmeiras capitão a gente tem Davi Luiz do Flamengo cara é uma ótima temporada cabelo cabelo nem piscina esquece esse assunto careca já sente quantos anos me não decidiu o que aconteceu é Vitor Cuesta zagueiro do Botafogo jogou muitos anos no Internacional fez um belo ano pelo Botafogo e o Vitão do Internacional você tem alguma coisa a falar já? pode é difícil não foi a gente foi ele Vitor Cuesta tá? só pode falar e o Vitão do Internacional que é revelado pelo Palmeiras foi revelado pelo Palmeiras mas ele estava lá fora da Ucrânia então o Shakhtar voltou para o Brasil e jogou um campeonato incrível incrível e agora melhor zagueiro um dos melhores zagueiros do campeonato sem surpresas eu diria Gustavo Gomes chega a gente chegou ao Brasil o melhor zagueiro disparado disparado é um ânimo essa agora vou falar para vocês quanto foi a porcentagem do Gustavo Gomes porque esse aqui eu acredito tenha sido bastante 80% 64.2 é porque tem Davi Luiz com 26 cara foi tipo 40% a mais doideira doideira e esse merecidíssimo merecidíssimo e agora o próximo aí que os concorrentes são vamos lá o companheiro do Gustavo Gomes o companheiro da nossa seleção do Gustavo Gomes a gente tem Adrielson do Botafogo esse eu escolhi realmente adivinha quem votou vai falar que o ano do Adrielson não eu vou te defender porque eu também fiz o Adrielson não fala os outros três para você ter noção depois a gente opina fala os outros três Léo Ortiz do Bragantino Adrielson tá de sacanagem vai irmão continua Balbuena do Corinthians e Nilo do Fluminense não é o melhor dos quatro aí é só a brocheta que diz nem nome de zagueiro ele tem quem vai acompanhar o Gustavo Gomes é Iro não é possível é Iro é Iro cara olha só campeão olímpico irmão então mas fez esse ano todo ou você quer comparar o Olímpico com o Adrielson agora não estou questionando o ano mas fez esse ano todo merecido para ganhar seu prêmio cara o Nino foi peça importantíssima do Fluminense do Diniz o Fluminense fez um excelente ano perfeito é o melhor zagueiro do Fluminense o Fluminense foi terceiro colocado no Brasileiro sempre finalista de Copa do Brasil então assim na minha opinião dentro as quatro não é a minha zaga ideal tá minha zaga ideal por exemplo seria Gustavo Gomes e Davi Luiz é então a minha dupla de zaga foi uma dupla de zaga eu diria o André Graud eu fui de Nino e Adrielson eu quis fugir da corrente majoritária então porque justamente pelo que o Jota falou o Nino foi importantíssimo e joga demais joga demais o Fluminense está conseguindo segurar ele por muito tempo é todo mundo ele é especulado joga muito e o Adrielson eu votei pelo fato surpresa não era um jogador tão especulado tanto que eu nem sabia de onde ele tinha sido não a gente deixou um pecado não se espanta tem mais jogador do Botafogo aí eu não vou dizer quem vou cara o Adrielson ele ficou oito partidas sem fazer uma falta exatamente sem ser bom ou não não e sem e o Botafogo tomou dois gols nos oito jogos exato ele teve uma sequência ótima o belíssimo ano do Botafogo do Adrielson é uma coisa que me surpreendeu que eu ia tanto aguardar a Croácia eliminou o Brasil porque o Adrielson tava lá eu facilmente ele não ia fazer a falta também ia dar no mesmo é o que me surpreendeu no Nino foi que ele é um zagueiro que sempre foi tecnicamente absurdo mas é considerado lento e o Diniz jogou um jeito de jogar do Diniz com a zaga alta e ele se deu bem eu não acho um zagueiro eu também não acho não o Nino ele tem ele tem explosão eu acredito que ele é meio o jeito dele ele tem que ser alto ele não para a posição dele ele é meio desengonçado tipo eu eu acho eu acho que sim o Nino ele não é um zagueiro pra postar corrida mas é um zagueiro que na aceleração ele vai te pegar no sair de trás do atacante antecipal atacante muito bom zagueiro o posicionamento também conta muito ele é campeão olímpico gente eu acreditava que ele teria um pouco de dificuldade de jogar não é campeão olímpico ele tem dificuldade e também ele foi acompanhado pelo títio não é gabrielista até o próprio Léo Ortiz também belo zagueiro também ele mereceu apesar de não ser escolado o Flamengo mas o Fabrício Bruno também fez uma ótima temporada que era parcializar o Léo Ortiz no Bragantino exato pra mim melhor também quem mais deixa eu botar Léo Pereira fez um bom ano também Léo Pereira quase entrou nessa lista ele deu uma trap nossa senhora ele fez um bom ano eu também acho quer dizer um bom ano não uma boa metade de temporada porque até o final do Carioca meu Deus do céu mas o negócio é o Nino nós vamos discutir quem ganhou o prêmio Nino não, perfeito já enalteceu pra caramba o Nino já enalteceu merecido vocês querem ficar falando o Nino merece o Flamengo na plancheta o Flamengo é o Ortiz Flapress Flapress mas aí é o público que vota irmão mas não que o Nino até agora não teve ninguém do Flamengo só o Rodinei calma calma segura aí vamos colocar do meio pra frente e agora vai entrar o Tiagão nosso querido Tiagão Palmeirense vai falar pra gente melhor programa barra canal esportivo de 2022 Na Prancheta tomara vai daí Tiagão fala galera do Na Prancheta beleza Tiagão aqui na área bom primeiramente mandar um abraço aí pra vocês que estão aí no estúdio não pôde estar aí dessa vez mas estou aqui deixando o meu recado agradecer a todo mundo aí que acompanhou o Na Prancheta esse ano você que mandou o seu comentário que mandou a sua crítica a sua dúvida que você xingou alguém muito obrigado por todos aí pela participação que é muito importante pra gente beleza e também queria agradecer a vocês que votaram no nosso prêmio que a gente fez uma seleção aí dos melhores do ano melhor jogador melhor gol e eu estou aqui para trazer hoje o melhor programa esportivo de 2022 segundo aí a votação de vocês beleza quem são os nossos concorrentes aí então a gente tem o Diplaca TNT Resenha ESPN Seleção Esport TV e o Charla Podcast beleza dentre esses o Diplaca TNT com o Marobete um programa que eu gosto bastante acho bem legal bem dinâmico o Resenha ESPN ficou famoso pelas resenhas com o Marcão Gilmar Fubá essa galera toda então é um programa muito descontraído muito legal Seleção Esport TV é um programa da Globo muito bacana tem sempre aí boas trocas de ideias com o Izequiel ou seja com o Barreto então acho muito bacana também e o Charla Podcast que aí histórias e resenhas do futebol aquela zoação aquela trocação de ideias sem censuras e tudo mais então muito bacana bom dito isto estou aqui hoje para trazer o vencedor o eleito pela galera então o eleito pela galera por vocês foi só a minha produção está aqui também o que é a produção? com 6 milhões e meio de voto na prancheta do canal Pidemon eu eleito o melhor programa aí do oi produção do que? desculpa desculpa galera na prancheta quem vai dar o prêmio então eu errei então desculpa bom programa esportivo eleito por vocês galera seleção esporte tv está aqui na mão então é isso muito obrigado pela votação de todos obrigado pela participação continue acompanhando aí o canal na prancheta ano que vem tem mais tem muito conteúdo bacana beleza? agora é o seguinte o Eric aí o pessoal do estúdio tem uma coisa em comum entre todos esses programas que eu falei aqui o Charla o Seleção etc tem uma coisa em comum entre eles é que todos eles meu amigo durante esse ano ó ó tiveram que falar muito é do porco ó que nós somos em deca campeão vai segurando aí entendeu? quem tem mais tem 11 e é o seguinte hein ó aí os porcos é louco malandro segura bora na prancheta valeu Tiagão e ó eu tinha que falar do Palmeiras tinha que ter feito uma gracinha com o Palmeiras impressionante toda vez tá justo tá justo deixa o cara ó ele pode falar a gente deixa o cara e o Seleção Esporte TV foi o campeão só o meu grande Isaac é estou aqui eu estou inspirado aqui no Isaac vamos lá calma 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 você vai me chamar eu não concordo com tudo que ele fala claro com certeza eu não concordo com nada mas eu gosto da forma que ele aprende o programa eu acho que isso só que ele parece com você também será que o Palmeiras também é verdade faz sentido e aí Seleção Esporte TV ganhando o Charla de Placa e do Resenha Espanha que todos são ótimos programas mas foi o Seleção Esporte TV então o Jota não vai comentar tá reclamando muito Lucas merecido a Seleção Esporte TV acho muito merecido o André Rizek tá ali na bancada sempre eu gosto muito de acompanhar o programa ao contrário do Jota Serra porque eu percebi mas eu acho interessante sim o André Rizek vai ser merecido um programa que o Âncora posa com a camisa do Maradona meu irmão então o teu problema é o cara torcer pra Argentina eu tava falando de qualidade do troço mas o cara não é bom eu acho que ele é crítico eu acho interessante ele conduz o programa sabe não ele é um ótimo ele é um ótimo apresentador ele equilibra bem assuntos ó me inspirar tudo bem ele usa regata que nem eu uso porque eles já tão criticando falando que eu tô usando regata aquela coisa toda o Mauro César Pereira também nem gostar disso aí eu faltou me inspirar o Izeck nesse mercado mas merecido merecido acho que o seu então o que tinha que ter ganho? qualquer um menos o Izeck Casagrande Mauro César não mas sabe por quê o Jota Serra é da linha do do Rica o Rica meio que falou que a culpa da Seleção ter sido eliminada foi da do Flamengo então tu senta na mesma mesa esses caras Neto ah tinha que tá aqui o nome da bola a realidade que faltou na prancheta aqui mas parabéns ao Seleção Esporte TV parabéns olha pra câmera e fala assim parabéns parabéns André Gisele parabéns parabéns o programa Seleção Esporte TV ancorado pro André Gisele fala ali esquece nunca vou parabenizar um cara que veste a camisa da Argentina você não tá entendendo isso? e só tu gosta do teu amigo o que? adoro? argentino louco não mas fudendo quem você vai torcer pode falar assim vai sair depois peraí quem é o maior líder que você assistiu da história do futebol? o Lionel Messi mas isso aí é o meu também o maior jogador que eu vi jogar mas isso não quer dizer que eu vou torcer pro Messi principalmente quando ele tá vestido de azul e branco você torceu pra Argentina na Copa do Mundo? muito eu torço pra Argentina na Copa do Mundo desde 2010 pra torcer do Messi e o mais legal é que o já tá sendo descobrido isso agora os dois vão sentar um do lado do outro ele tá de frente com os Jardins há 12 anos não sei com quem que eu tô mais puto se é com o Gian que atrasou 4 horas se é com o Daniel mas agora ele ultrapassou ele ultrapassou o limite ultrapassou não se esqueceu a cabeça do Fluminense ele passa o limite eu tô de regata tudo maleta não tem 2 reais não tem 2 reais tá vendo? mas agora o Gabriel vai entrar mais uma vez aí com a gente pra poder fazer o prêmio Zica Reversa aquelas vezes que o nosso querido Thiago deu aquela zicada no time adversário torcendo sempre puxando aquele então vai daí Gabriel Olá senhoras e senhores estou aqui com braços abertos porque pra tampar aqui o spoiler porque agora vamos falar sobre seu Thiago Roco nosso palmeirense favorito e as Zicas Reversas você já tá vendo um print aqui atrás do nosso grupo do Whatsapp na prancheta ele adora zoar o Fernando tricolor paulista os dois paulistas então gosta tem essa zoeira manhosa e aí o Fernando tava super empolgado que estava indo para Córdoba assistir a final da Sul-Americana falou amigos ingresso comprado estarei na final da Sul-Americana e o Thiago boa boa estaremos juntos cantaremos 90 minutos meu porque o Thiago é o dono é o craque é o Messi da Zica Reversa ele adora torcer para os times que ele quer que se perca ia falar se foda mas aí eu achei muito pouco family friendly estou muito perto está muito para mandar para o pessoal se fuder mas enfim ele torce para o time que perde então é só uma piadinha interna tem mais print bota aí Eric para a gente ver o que eu falei para tu tu quis enfiar eu falei uma hora que vai falar tu tava na esperança aí quando tu terminou ele realmente enfiou no cu que eu disse enfiou no rabo dele guardou para ele e falou assim não vou nem cagar só uma coisa que eu esqueci de falar que a produção puxou agora minha orelha não tem vídeo essa parte porque está tudo no grupo do Na Prancheta então é só prints das nossas conversas de lá voltando olha só o Thiago num jogo entre São Paulo e Inter pós derrota do São Paulo na Sul-Americana manda um recado generoso para o nosso não consigo sair da tela perdão eu estou perdido aqui Inter o caralho Fernando mais 18 horas já estou pelo Morumba tomar uma gelada e entrar hoje quero cantar 90 minutos com a Independente a retomada só vai quem acredita camisa do meu São Paulo em Torta Varal meu cara é disso para pior e aqui essa risada aqui de quem é essa risada Eric Oliveira nosso querido mestre de cerimônias aqui do Na Prancheta rindo a beça e é isso o dia inteiro é isso sempre que tem jogo do São Paulo é certo do Thiago zoar próximo print Eric agora ele está ele ele elevou o nível da zoeira para outro patamar aqui ele começa zoando o Flamengo cara a merda o meu voo atrasou já era para eu estar em BH mas Curitiba estava há mal tempo aqui por que ele falou isso ele estava em Curitiba mentira tudo zoeira na cabeça dele ele inventou isso ele estava em Curitiba assistindo as quartas de final da Copa do Brasil Atlético Paranaense Flamengo e aí na quarta-feira na quinta-feira tinha o que? na quinta-feira tinha América Mineiro e São Paulo também pela Copa do Brasil e aí ele vai zoa o São Paulo chego 14 horas em BH direto para o estado onde eu vou ajudar a pôr as faixas da dragão dragão da dragões da real e cantar 90 minutos meu só sai de BH classificado vai tricolor o cara é louco o cara é louco ele inventa umas fanfics deve ter jogado muito RPG quando era adolescente quando era virgem quem falou isso? e é lá aqui ó olha aqui o nosso mestre de cerimônias hoje é o dia do meu tricolor já caindo na zoeira o Fernando já nem se importa mais já está morto por dentro torce para o São Paulo também né queria o que? e aí essas brincadeiras o tempo inteiro meu mas não é só o São Paulo que sofre com isso nós temos prints temos provas de que Tiago roco vulgo Tiago palmeiras como o Eric salvou aqui o cara tem um carinho vamos falar sobre isso agora o Tiago tem um carinho gigantesco pelo Eric nem é família ele é primo da noiva do Eric mas aí o cara porra não o Eric é meu parceiro meu primo o cara coloca Tiago Palmeiras no telefone dele nem tem um carinho cala sua boca nem tem um carinho com o cara bota Tiago mas tudo bem não quero criar intriga aqui não próximo print mas aí também não ficou muito atrás eu tava lá que tem 90 minutos com a cachorrada da fúria não paramos de cantar zoando o Botafogo mais do que merecido por quê? porque não tem o carinho que merece do nosso Eric Oliveira próximo print aqui pobre do Ceará até o Ceará sofre nas mãos de Tiago roco ou Tiago Palmeiras para as pessoas não tão íntimas assim tô aqui na Ceará amor cantaremos sem parar isso num jogo Flamengo e Ceará no Maracanã ele estava torcendo agora fica a dúvida Tiago você prefere torcer pro Ceará ou pro Flamengo? porque na sua zica reversa você estava torcendo pro Ceará mas pro Ceará perder em prol da vitória do Flamengo fica aqui o questionamento pra sua vida e com isso nós vamos colocar uma foto maravilhosa agora aqui do Tiago e um áudio dele falando sobre a sua torcida para o Flamengo este homem senhoras e senhores é senhor Tiago Rouco no seu habitat natural um izinho pescador que vem lá das terras distantes do Pantanal Mato Grossense com esse belo shorts rosa com desenhinhos imagina não cá entre nós imagina este ser humano chegando no barco o pescador com as mãos calejadas de pegar peixe o cara já estava moreno de tanto sol que pega chega um ser humano desse com esse negócio na cabeça parecendo uma senhora de 77 anos indo fazer compras na Tiffany em Nova York com esse oclinho de aviador um peixe que com certeza não foi ele que pegou mas está ali tirando foto ele manda esse áudio lembra da historinha lá de Curitiba que estava em Curitiba então solta o áudio aí direção eu acabei de desembarcar aqui em Curitiba aquele friozão mas não adianta eu que quero ver meu mengão o frio não vai ser barreira para mim estou aqui vou cantar 90 minutos e apoiar do lado da raça flá entendeu vocês vão me ver aí na TV eu vou estar do lado do anjinho escrito fé e vou cantar vamos para cima do furacão eu só saio daqui com a classificação hoje vamos ver vai mengão vai mengão vai mengão essas são as pérolas que acontecem no grupo do Na Prancheta do WhatsApp se você quiser fazer parte não tem como só sendo um apresentador do Na Prancheta temos três vagas disponíveis vai sair Tiago Roco o rapaz que já saiu ninguém lembra quem é e o rapaz da conexão fraca agora com vocês aí no estúdio risadinho cara o Tiago não tem como não tem como quando ele puxa eu sou mengão já estou no aeroporto isso é muito bom agora já vai apresentar para a gente dois meias meia um que seria ali o nosso volante do nosso time o homem da contenção depende isso aí tem gente que não concorda com esse estilo de volante e o meia dois ali para completar começa o nosso meio indicado então fala para a gente meia um quem está concorrendo os indicados são o André do Fluminense para mim fez uma baita temporada quase jogou no Botafogo João Gomes do Flamengo Pitbull da Gávea o Danilo do Palmeiras só três de nível grande volante e o quarto é o Duqueiroz do Corinthians para mim está um pouco abaixo sem ver aqui para mim os três João Gomes Danilo e André estão no mesmo nível sendo o André para mim um pouco melhor dos dois mas assim estão na mesma prateleira hoje o que eu espero dos três ali é um futebol parecido mas acho que o André é um pouco melhor então o melhor meia vai para João Gomes vota no JC vota no JC me surpreendido olha então escolhido diretamente pelo JC com o melhor volante do mundo e aí tem com o Fábio fez um baita ano mas não era o meu voto velhíssimo bom volante tá velhíssimo não bom volante acho que ainda tem algumas coisas no futebol dele que precisam evoluir bastante principalmente na questão de construção sim tá é um atleta que ainda falha muito com bola no pé não joga no meu time não joga não jogaria principalmente você tendo André e Danilo o João Gomes não veste mas é um bom volante bom volante o Flamengo deve fazer mas assim ficou pau a pau o João Gomes foi com 43 e o André ficou com 36 de verdade mesmo na minha opinião o André joga muito mais que o João Gomes muito parte com assim parte com assim muito muito só tem uma coisa que eu vou vir no João Gomes que ele tá em todo lugar do campo a todo momento mas na minha opinião o André é o sucessor do Casemiro na seleção brasileira não também acho mas pra mim só isso que pra mim o João Gomes faz melhor que o André eu acho que ele tá em muito mais lugares parece que ele se multiplica em alguns momentos no jogo porque ele tá numa posição por exemplo o Martinelli que ele marca o Fluminense de certa forma irmão ele marca só porque o Thiago Maia ele não tem um pique pra poder ficar correndo o que o João Gomes corre pra mim ele cobre uma área muito grande sozinho esse é o ponto mas pra mim eu acho que o André é mais bola o André esquece nos outros sentidos eu escolho o André eu já falei isso já não falo isso há muito tempo na minha opinião o André é nível a Europa é nível Barcelona Real Madrid Manchester United é esse nível que o André vai jogar mas é um jogador que demorou um pouco até estourar eu acho porque ele não foi tão jovem quanto foi Danilo e outros caras ele é mais jovem que o João Gomes o André é mais novo que o João Gomes é o João Gomes tem 21 o André é mais novo que o João Gomes nessa galera eu acho que o Danilo deu uma caída deu caiu em 2022 eu acho que ele foi convocado principalmente e o Luke Heróis e o Luke Heróis só teve esse destaque também muito graças ao Vitor Pereira porque era um jogador que estava meio que esquecido lá no Corintian e o Vitor Pereira meio que e tala uma prateleira para mim e como o Jota falou o André para mim é o melhor eu fiquei surpreendido com a votação apesar de ser fã do João Gomes inclusive minha camisa é personalizada com o nome dele mas o André é melhor o André joga mais o André tem mais mais qualidade com um bola no pé fez diferença fez diferença a torcida do Flamengo falei esse ano o João Gomes ele teve muita demanda ofensiva digamos assim o Dorival colocou ele num lugar que ele era responsável ali por às vezes chegar ali com a bola e faltou isso nele tanto é que o time melhorava nesse quesito quando entrava o Vidal entendeu então acho que também falta um pouco disso para o João Gomes ser mais ofensivo mais incisivo boa boa e agora fala pra gente quem está concorrendo ao prêmio de 62 vamos lá o prêmio de 62 o nosso maestro quem concorre é o Arrascaeta do Flamengo o Ganso que fez um ano espetacular Gustavo Scarpa do Palmeiras campeão brasileiro que agora Notting Forest e o Fernandinho do Atlético Paranaense gol contra a Copa do Mundo Fernandinho também que esse ano ele fez ele jogou às vezes ali de primeiro às vezes jogou como armador do time ele foi um cara bem importante para o Atlético Paranaense jogou muito Santos do City gosto gosto muito do City é bola mas tem um sentimento meio ruim guardado aqui complicado e aí então fala pra gente quem é o o vencedor vamos lá nosso maestro vai ser claro não podia ser outra pessoa solta a rascaeta porra solta a rascaeta dois meses dois meses esse aqui era quase que esse aqui era quase impossível ele não tem que falar para o ex-treinador da seleção para assistir o na prancheta né cara porra o cara deixa a rascaeta no banco durante dois jogos o Gustavo Scarpa teve um ano incrível loucura ele estava concorrendo com o Scarpa melhor jogador do brasileiro mas assim mas assim eu acho que porque o Scarpa ele não foi histórico não o 4 o rascaeta foi melhor um ano mas é assim é o que o Jean falou é impossível ele não ter ganhado pra mim quase impossível eu acho que o Scarpa jogou muito eu acho que foi equilibradíssimo equilibrado assim até foi 49,6 o Scarpa o rascaeta e 44,4 caraca o Gustavo Scarpa e o que sobrou eu vou dar uma opinião polêmica aqui rapidinho só pra me defender quando eu digo quase impossível não só pela questão técnica porque eu torcedo do Flamengo não, não é pela questão também ídolo do que o rascaeta é hoje eu acredito que o rascaeta é mais ídolo no Flamengo que o Scarpa no Palmeiras concordo e na minha opinião trata com a bola quem é que trata mais melhor a Redondinha é muito craque mas assim faltam as coisinhas pra ele ser jogador de futebol ser jogador mesmo fisicamente é um cara que pra mim tem suas limitações o Ronaldo teve foi campeão do mundo você não tá comparando o Ganso com o Ronaldo você tá falando que ele é craque pra mim craque assim meia qualidade não tem pra mim eu achei que o Ganso ia ser maior até que o Neymar quando ele surgiu mas eu nunca achei eu achei na época que surgiu mas assim quando surgiu eu achei o Ganso cara é surreal não é sério mesmo não é clubismo eu aconselho de verdade quem gosta de futebol vá ao estádio assistir o Ganso jogar não eu também acho é diferente cara tu olha assim tu vê que o cara eu como ele pensa em 2050 eu como flamenguista eu já fui a um jogo onde ele tava jogando pelo São Paulo um jogo onde terminou 2x0 pro São Paulo com dois jogos do Ganso é bizarro eu não gosto do Ganso não quero ele no meu time mas eu acho que tem jogadores que quando tocam a bola é diferente é uma parada totalmente diferente você percebe né o cara é incrível uma bola vem e do nada o cara tira uma letra um calcanhar um passe um domínio um domínio é diferente quando a bola encosta no pé dele concordo também mas tem outro meio e a carreira dele foi inregulada é inregulada é uma carreira outro meio não outro meio é depois calma pra mim pra ele jogar no Fluminense o Diniz na armação trazia muito ele pra trás aí quando tipo o time ia se defender ele ia muito pra frente pra mim não ó digo mais cara o Ganso ele não o futebol dele não subiu de rendimento com a chegada do Diniz com o Abel Braga ele já tinha ele foi um grande ele foi uma grande peça pra ser campeão na final do Carioca contra o Flamengo ele jogou demais jogou demais voltando agora corta pra início do 21 o Jata você falando cara tinha que mandar embora o Ganso o Ganso o salário alto pô não sei o que você nunca falou isso todo tricolor que eu conheço falou que tinha que mandar o Ganso o Ganso a questão era custo-benefício mas ninguém discute a qualidade do Ganso não mas em 2021 beleza o custo-benefício do Ganso era falha isso aqui eu recado pro meu sogro que falava Diniz é uma merda Ganso é uma merda agora tá aí fazer o que então mas parabéns ao Arrascaíta pelo acho que bem merecido aí tá na nossa seleção da temporada e agora mais uma citação o nosso querido apoio aqui do programa aqui eu vou mostrar aqui mais perto da câmera pra vocês vocês vão ganhar calma você quer? a qualidade esse aqui é pra mim que eu fui eleito com vocês o mais bonito do meu Brasil só gosto de mentira quando eu conto a figurinha é boa demais tinha que fazer um dos melhores figurinhas do meu Brasil mas agora nosso querido Lucas vai apresentar pra gente aí o ponto a direita e o ponto a esquerda então fala pra gente então já vou começar falando aqui enquanto tá chegando ali a pra esquerda calma o outro meia está lá embaixo é o outro meia só um pouquinho mais pra frente ah beleza se for o Vidal vou ficar puto tá nem concorrendo não sei bom agora fala pra mim quem tá concorrendo a ponta direita a ponta direita então pra ponta direita nós temos quatro opções bem interessantes ele fingindo que tá recortar a primeira delas eu acho que o JC vai gostar eu acho que também John Arias eu acredito que seja um dos pilares do Fluminense nessa campanha eu concordo podia falar do Ganso já falou o Arias tu tá se confundindo então tô no mesmo patamar então daqui a pouco se tiver o Cano na lista aí também não vai falar o Nino já falou do André do Nino é não pra mim o André o André jogando do Fluminense não o Ganso não tá todo no mesmo patamar o William Bivode o melhor reserva do brasileiro fundamental é o Ares e o Ganso nós tivemos então o André pode mandar o Arias nosso querido Arias do Fluminense um outro jogador que tá nessa lista que no ano passado não estaria concorrendo nessa posição que é o Gabriel Barbosa o Gabigol um jogador que sou o Gabi por favor agora sou o Gabi agora tem tanto nome que eu já não sei eu achei interessante porque era o centroavante do Flamengo ele era o vizinho que era um dos melhores do Brasil e tudo mais aí me surge em 2022 e o cara é deslocado pra ponta direito e na verdade ele tá retornando nas origens né porque quando ele começou no Santos o Ricardo Oliveira era um centroavante mas ele jogava mais um do Flamengo como um segundo atacante não é de ponta exatamente e aí nós temos também o nosso Rony Rústico na disputa o Rony na medida que ele joga a bola ele é maluco na mesma medida ele é tipo o Michael olha entra a foto do Rony pera 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 o Rony é tipo o Michael entra o Rony com a camisa do Watafogo ele foi apresentado teve uma semana e voltou pro Japão absurdo antes de jogar no Atlético Paranaense e o nosso quarto colocado aí indicado na verdade é o Vitor Roque Atlético Paranaense revelação do Cruzeiro que foi pro Atlético Paranaense aí e se destacou principalmente na Libertadores ajudou muito o Atlético Paranaense até chegar no final da Libertadores e eu acho que os quatro aí na disputa todos merecem mas quem é o público que escolheu vamos lá é todos merecem é só para né é tipo o Pai Mundial foi um vencedor anuncia tipo do jeito dele os dois ao mesmo tempo contra direita e esquerda não 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 anuncia do jeito que o o que você ia falar pra gente entender quem ganhou sem dúvidas levanta o braço levanta o braço os dois flexona cotovelo Gabriel Barbosa do Gabigol pode levantar a bloquinha? hoje tem hoje tem hoje tem troféu do Gabigol esse é bravo esse é bravo o Gabigol tem uma das coisas eu acho que ele ele bota ele acha que ele joga mais bola do que ele joga eu acho que isso é importante no jogador eu acho que é até importante a confiança mas ao mesmo tempo uma das coisas que ele tem o cara é decisivo você não tem o que falar e o Gabigol eu tenho certeza que ele não apresentaria o futebol que ele apresenta se não fosse no Flamengo o Gabigol nasceu pra jogar é eu também acho tu falou uma frase agora ele nasceu pra jogar ele é caiu ele vai chorar lembrando títulos do Flamengo calma segura não se emociona é mas que 19 o cara meteu pera só 19 foi incrível mas eu acho que ele ainda assim o que ele fez em 2020 com o Flamengo na reta final do Brasileiro na reta final do Brasileiro ele pegou o time botou nas costas e legou o time e carregou ele carregou o time e além disso nessa temporada a declaração dele pós-jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil também foi decisiva porque o Flamengo não fez uma boa partida achou um gol ali na metade do segundo tempo e ele convocou a torcida falou lá no Maracanã eles vão saber o que é o inferno que aí fez aquele clima bélico em torno do jogo e dali em diante o Flamengo disparou na temporada e ele conseguiu os dois títulos na disputa de pênaltis também contra o Corinthians ele é ídolo demais o que ele fez ali é algo que eu acho que eu nunca tinha visto numa disputa de pênaltis então entra a música do Rio Gabi agora um trechinho pescoço pescoço mas parabéns ao Gabigol está a nossa seleção da temporada do Na Prancheta Watch e agora conta esquerda pra gente Lucas vai conta esquerda rapaz isso eu acho que está muito fácil quem está concorrendo quem está concorrendo nós temos Dudu do Palmeiras Monstro Dois Du ou como eu gosto de chamar Dois Du Dudu temos o Patrick do São Paulo bom jogador ele não foi o Fluminense ali que tu queria duvido se não hoje não não o Aria joga por ali né tá certo nós temos nós temos o JC corintiano o Calvo Roger Guedes e nós temos uma gata uma fotinha pra comparar só falta agora pra pintar o cabelo conta bancária pra comparar e agora nós temos também o Perante tá um jogador mas tá fácil não pra mim não tem disputo só vou falar com quantos porcento esse ganhou vou falar o do do ponta direita mas esse que ganhou o ponta esquerda foi com 64,7% muito fácil esse joga muita bola vira aí Patrick do São Paulo vira aí Patrick do São Paulo vai surgir aí pra felicidade do Fluminense Bruno Henrique pra felicidade da Joelma Dudu irmão o Dudu joga é sacanagem sacanagem também parece que nasceu pode jogar o Palmeiras isso aí concordo ele teve um breve empréstimo ali pro futebol do Emirados Árgos mas ele volta ele faltou muito dinheiro eu acho que empréstimo mais é o empréstimo mais lucrativo pro mas ele volta como se não tivesse saído do Palmeiras sim encaixa como uma luva é doideira é doideira o contrato dele vai até o final de 2023 imagina o Dudu no Palmeiras no Flamengo quem sai pra jogar o Dudu? difícil quem sai? difícil quem que você se tira? ele vai jogar ele vai jogar muito difícil deixa eu tirar o Dudu Ribeiro eu também cara no Flamengo reserva eu vou falar uma coisa o Everton Ribeiro não queria falar não mas o Everton Ribeiro nós flamenistas a gente tira ele todo ano pô mas essa temporada o que ele virou foi não tem problema não tem problema não tem problema ele joga muito mas todo ano começa assim também eu escuto vários quando contratou o seu banheiro o nego falou tira o Everton Ribeiro não tem problema o Everton Ribeiro todo ano a gente tira o Ribeiro todo ano é a cadência cara eu vou te falar no Flamengo Dudu reserva do Diego Ribas falecido falecido porque ele joga mais bola eu acho que tem que pra entrar o Dudu tem que tirar o Santos é o jeito tem que tirar o Santos é o jeito só pra poder do ponto a direita contextualizar o Gabigol foi com 45,9 o Ares e o Ares ficou com 25,2 e o Rony ficou com 24,4 então o Rony e o Ares ficaram ali pertinho pra segundo lugar mas deu muito eu quero ver se 2023 do Ares quero ver não pô vale é válido assim como eu queria ver o 2022 do Hulk não esperava que ele ia cair tanto mas eu também acreditava que ele não ia ser o que ele foi é no início do ano eu achava que o Hulk ele saia aqui é verdade ficou muito abaixo e agora o nosso querido J vai mostrar os vai mostrar o ganhador do prêmio de gol mais bonito do ano mas antes eu vou dizer quem foi vocês vão ver na tela também só um trechinho que senão corta a Globo da BO merda então só um trechinho pra vocês mas a gente tem o Rony com aquela bicicleta contra o Fluminense no Maracanã golaço a gente tem também a bicicleta contra o Serra Portenho na Libertadores outro golaço particularmente eu achei também do Rony também do Rony o Pedro aquela meia bicicleta contra o Atlético Paranaense e o Matheus Felipe no jogo Palmeiras e Atlético Paranaense disputado lá na Arena da Baixada que ele faz um gol um pouco na frente do meio de campo um balaço e fora da área também um golaço e agora Jota fala pra gente quem foi quem elegeu quem foi eleito né justíssimo esse cara a torcida do Palmeiras pega um pouquinho no pé dele mas eu sou eu sou muito fã desse cara golaço eu jurava eu jurava que o JC ia falar que a bicicleta mais bonita foi a do Fred que chegou lá e botou na não ia falar isso mas foi a do Rony ó e aí pra falar pra vocês que aí o pessoal no público vai vir agora na realidade teve um empate nisso aí foi 41.7 e 41.7 pro gol do Rony e pro gol do Pedro só que a cúpula quando eu digo a cúpula é eu e o Lucas decidimos que o gol do Rony foi mais bonita na nossa opinião que a gente tinha que ter um voto de Minerva como tinha fechado a votação não tinha desempate então a gente escolheu o gol do Rony ele merece né é porque ele tentou tanto ele tentou tanto pelo amor de Deus o Pedro só tá lá porque a torcida do Flamengo votou né ele tentou tanto não eu também concordo isso aí esse foi o você flamenguista que votou então você sabe que você foi com o bicho a importância também daquela bicicleta mas é gol mais bonito tem importância né pelo amor de Deus a voz do além a insistência chegou atrasado a insistência ela é uma perfeição chegou atrasado tá querendo não tem como gol mais bonito realmente essa bicicleta foi linda eu lembro de ter visto esse jogo foi cara foi de fora da área tava no Maracá que lindo né ver aqui no Maracá foi um espetáculo e foi qual foi tua reação foi mal mano não esquenta não eu gosto de ver futebol normal corta o JC filha da fu não 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 tá mais no ponto palmeiras pô de boa ele gosta mais do palmeiras do que do fluminense não eu gosto muito do palmeiras eu gosto mais do fluminense e agora nosso querido Gabriel vai entrar com um prêmio em sua homenagem prêmio JC do esporte as vezes as vezes que você zombou de outros esportes mentira eu sou professor de educação física você tá olha só a merda que você tá fazendo com os esportes tá deixando pior a questão é o J é aquele professor que só dá o rachão e caga pro basquete vou justificar o mas é o melhor professor a minha birra com esse com esse essa questão mas na semana tem final da Libertadores final da Champions League o Maradona morreu o o o Messi bateu todos os recordes o Neymar se machucou e o Eric quer falar de torneio de voleibol feminino de bola pô não dá né pelo amor de Deus é claro que eu sei que vocês vão falar sobre isso então eu dou um destaque a outro esporte por favor mas Gabriel vai daí bom senhoras e senhores voltando aqui para as nossas skets maravilhosas do Na Prancheta Awards hoje mania de farofa de falar hoje o tempo inteiro né agora nós vamos falar sobre o prêmio JC de esportes inúteis JC é esse carinha aqui mais conhecido no meio artístico como Jesus Cristo Rockstar Eric nosso querido MC Dona Prancheta ali o nosso pequeno Jean vai ter uma surpresa para vocês depois você vai ver só o JC ele é uma pessoa como posso dizer ele é chato ele é um cara chato simples assim e o Eric é o cara dos esportes então não é só do futebol ele conhece vários esportes mas o JC implica porque o JC é chato então solta aí só esse comecinho para a galera entender a trama tem o Galvão agora entender a trama trama entre JC e Eric solta aí produção cara eu vou trazer o destaque eu não falo né eu sou criticado denúncia no grupo do Napa Prancheta quando eu trago o destaque que não é de futebol olha a reação agora estou aqui para isso toda semana vou falar do campeonato de Bocha olha aí dá pausa aí o JC é um cara chato implicante o menino só queria falar da Bocha poxa fica assim não tá eu ouço você tá eu estou aqui contigo ele só queria falar de Fórmula 1 que é a paixão dele Fórmula 1 tênis um tênizinho quem não gosta de um tênizinho bola pra lá bola pra cá bola pra lá bola pra cá é só isso que ele queria falar mas este homem é chato solta o play DJ tá vendo o Jota olha só que absurdo você que é fã de qualquer outro esporte que não é futebol corre no Instagram do Jota isso já xinga ele lá a hashtag ah vai ter uma pessoa o atleta pausa ainda é snob sabemos quem não estará aqui ano que vem não é mesmo já tem uma lista de galera nosso elenco precisa ser renovado tal qual o elenco do Vascão mas este homem Jota C é chato e nós temos provas solta aí os prints de mais do grupo do Na Prancheta a gente tem um grupo de WhatsApp já mostramos aqui pra vocês já fomos expostos aqui expomos o Tiago Palmeiras e agora vamos expor Eric Jota C e companhia solta aí olha que lindo saiu na minha frente opa olha aí opa tudo bom com a senhora então aqui olha só JC JC é o JC destaque inicial dele dele Eric já que não pode falar do que vai ser dito no programa vai ser sobre as olimpíadas de matemática que a nordestina venceu aí o Lucas esse é o Lucas do Piedemur né aquele cara que ninguém sabe quem é gramática gramática não ginástica rítmica desculpa tá um pouco longe o monitor ginástica rítmica mas aí é isso que o Eric passa entendeu próximo print faz certo essa vez tá por favor tá bom agora ele colocou certinho aqui atrás de mim com o direito que eu gosto o Leandro Leandro Fernanda é outro também que não tem nenhuma moral com o nosso apresentador tá escrito Leandro Fernanda o cara tem nome e sobrenome mas ele é conhecido como Leandro Fernanda muito bom já tem ah entendi é o nome que o Eric conhece ele é Fernanda de tempos antigos tempos áureos do Eric era a Fernanda que ele conhecia já tem o meu Brasil ganhou o campeonato mundial de Bocha sub 72 esse final de semana como eles falaram lá no vídeo e tal categoria júnior sim a categoria de máster foi vice isso é piadotas né temos um grupo também de stand-upers em ascensão e a Fernanda aqui o Leandro ou Fernanda como ele como ele quiser ser chamado hoje temos o nome social na carteira digital na carteira no RH justamente pra isso então tem mais print produção tem mais print então mais print olha aí de novo o Thiago Palmeiras atacando ha 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 porra nem a mãe da Rebeca de Andrade Rebeca de Andrade assistiu esse mundo de audioginástica meu verdade já tá você falando acho que nem a mãe dela deve saber a profissão dela olha que ridículo isso e aí o Eric todo empolgado vou falar da fadinha né do skate e ele falando na prancheta olímpico era sol que me faltava olha só trocadilho o rei dos trocadilhos era sol que me faltava muito bom parabéns enfim Rebeca Andrade um beijo pra você que assiste a gente sempre comenta lá ou tá sempre nos comentários lá uma bonequinha dando cambalhota é a Rebeca Andrade não é Rebeca de Andrade porque senão vira poeta o nome de Rebeca de Andrade é o nome de poeta mas Rebeca Andrade é o nome de artista artista de que? artista do salto artista do cavalo artista das argolas ginástica é artística? é produção ginástica artística? ginástica artística que é da fita tá não faz muito sentido né ginástica artística teria sido mais interessante ser da fita não sei agora se é agora se não tem de conta fica um pouco confuso aqui mas bom se a mãe dela não sabe a gente também não tem direito de saber né foda-se próximo print por favor agora tem a historinha né e eu não vou conseguir ler porque é muito pequeno mas tá aqui você vai conseguir ler qual o destaque de hoje? perguntou o JC mundial de bike indoor Eric riu porque ficou sem graça obviamente onde o brasileiro conseguiu a façanha de chegar em quarto lugar olha só que escroto menosprezando um artista que artista atleta brasileiro que ficou em quarto lugar na copa do mundo nós ficamos em sétimo querido cala sua boca e aí ele coloca aqui o Thiago Palmeiras ah tem a marcação aqui vou falar aí tá mais pequeno ainda um pouco menor vou falar da fórmula 1 e City vs United e aí o Thiago Palmeiras lembrando aqui que é o Thiago Roco que o Eric não tem tanto apreço assim hoje ele fala do Sul-Americano de Peteca ah boa gostei o Sul-Americano de Peteca é outra piadota do Thiago Roco que também não estará aqui ano que vem mas não sei nem o que falar fiquei até triste agora com esse negócio fiquei triste fiquei magoado porque o Eric dá tanto afinco nesse negócio de dar uma prancheta ele trabalha com tanta raça com tanta garra para todo mundo ficar sacaneando só porque o cara sabe mais do que os outros é isso o Eric sabe mais do que os outros e por isso ele é o dono do Na Prancheta por isso que ele é o dono do Pide Moa por isso que ele é o dono do meu coração agora passou o Pix meu Pix é 17 não? tá gravando ainda porra tem mais coisa ou não tem mais coisa? eu vou ficando por aqui senhoras e senhores essa foi a minha pequena participação aqui no Na Prancheta Awards espero que vocês tenham curtido e fica até o final do vídeo que o nosso querido amado Jean César trará uma mensagem para a nossa infame porém querida seleção brasileira de futebol um abraço a todos e valeu é sério o Pix é 172 merda tem tempo Brasil aqui estou te sigo por onde vou sempre vou te apoiar de verde e amarelo vou me pintar é minha seleção quero gritar campeão tem orgulho de ti nação esse hexa está na mão tinha que ter tinha que ter escolas não vejam isso não sabe sabe que o Jota não vai falar só vai botar futebol só rachão esqueceu qualquer coisa se você falou do Jota se você falou do Jota deixa nos comentários aí agora nosso querido Léo vai apresentar aí na seleção da temporada o 63 que seria a que a gente tem são três no meio de campo teoricamente um volante ali e dois caras mais à frente e o nosso centroavante mas começa pelos meias pelo 63 quem está concorrendo ao prêmio de 63 lista pesada eu sou dessa lista eu sou fã de dois jogadores começando pelo Everton Ribeiro destaque do Flamengo na temporada e convocado pelo Tite para a Copa do Mundo seguidos de Renato Augusto um monstro também do do meio campo saudável Renato Augusto é o melhor jogador do futebol brasileiro na sequência tem Rafael Veiga do Palmeiras que até foi para o início do ano né isso que eu ia falar até sofrer a lesão na metade da temporada estava desempenhando um bom futebol e cotado também para jogar pela seleção brasileira e o menos badalado mas que foi muito importante também na temporada o Carlos Depena do Uruguai que joga no Internacional então vamos lá vamos ao resultado final dessa votação e não teve jeito Everton Ribeiro esse aqui eu posso falar no estádio o cara esconde a bola joga muito minha opinião injusta né segundo que você falou Renato Augusto Renato Augusto mas acho que é por causa das lesões é a temporada do Everton Ribeiro o Rafael Veiga se machuca eu acho que eu votaria no Rafael Veiga tá tipo se fosse o Rafael Veiga jogasse a temporada inteira eu acho que aqui pensando nos concorrentes talvez sim mas agora o Depena surpreendeu eu acho que ele jogou muita bola mas não está eu acho que é mais pela surpresa do que ele fez no ano aí e o Everton Ribeiro também é um dos jogadores mais vitoriosos do futebol brasileiro sim é e assim ele ganhou 62,7 com o Rafael Veiga bem de longe com 17% mas desde 2019 acho que essa foi a melhor temporada dele também acho também acho ele jogou muito jogou muito deu assistência pro gol da Libertadores da Libertadores realmente realmente e agora Léo fala pra gente centroavante quem são esse tá fácil não sei se tá tão fácil porque esse ano a gente não sei porque tem muita seda do Flamengo não, nem a dizer isso a gente sempre questiona ah, falta aquele atacante de referência o centroavante clássico tá sumindo do futebol e nessa temporada nesse ano nós tivemos bons centroavantes com vários aí bons jogos com número de gols relevantes quebrando recordes enfim a lista começa com o Pedro do Flamengo atacantes também da seleção brasileira nessa Copa do Mundo é Germán Cano uma temporada de eu diria de reafirmação do Cano o Cano fez o jogo pra você fazer o N é quebrando aí o recorde de gols durante a temporada seguido de Pedro Raul também retornando ao futebol brasileiro e jogando muito bem meu pai que gosta de fã é do Pedro Raul e Jonathan Caleri que também é um ótimo centroavante destaque aí do São Paulo enfim vamos vamos ao resultado final quem ganhou? pô tá muito fácil faz o Hélio 86% de voto agora eu vou te falar porcentagem o cara quebrou todos os recordes de gols tem estrangeiro que mais fez gols mais gols não é só edição de brasileiro irmão maior artilheiro numa temporada só do Fluminense mais um hidro do Fluminense que sai do Vasco se eu fosse o Fluminense cara o Daniel tá de bobeira mas o Conca e o Cano então mais um mais um é dois eu não falei que você é 3, 4, 5 se é mais de um é dois você falou de um jeito como se fosse todos mal frequente eu também pensei que fosse não se basta você te puxar aí deve ter mais um ídolo não mas tem outros tem jogadores mas assim ó teve 52% de voto Cano e o Pedro teve 40 52 e o Pedro 40 é são os dois né aí tem um terceiro cara o Pedro arrou e o Caleri ficaram meio assim ainda mas com 0 com 0.1 meu ouvido falar que o padre Kelson e a outra lá é KEL não na verdade é candidato padre é o candidato padre e a outra lá Simone não sei o que ficaram assim na eleição pô também 0 votos pô mas agora o Cano cara o que esse cara faz eu gosto do Cano que ele faz de esquerda de direita de cabeça e tudo isso um toque ele faz em outra sem bater pênalti ele não é o cobrador bravo faltou o Bissoli aqui com 9 gols de pênalti não bravo o Cano é eu sou muito suspeito a falar mas agora vou botar o que o Pedro Raul fez pelo Goiás foi maluquice tem que se provar agora tem que se provar no Vasco porque assim o Pedro ele jogou no Botafogo quando o Botafogo foi rebaixado eu gostava muito dele eu achava que ele não deveria ter saído na época meu pai é um crítico dele porque achava que ele não jogava a bola que ele jogava mas pra mim ele tava num time tanto quando ele tem a oportunidade de voltar ao Brasil eu falei pô Pedro no Botafogo acertava bem e agora no Vasco ele vai se provar mas o que no Goiás eu fiquei impressionado com a quantidade de elogios que os técnicos que jogavam contra o Goiás falavam cara o Rogério Alessandro falou que ficou encantado o cara tem o Caleri o cara tem o Caleri ele falou que foi encantado com o que o Pedro Raul pode fazer em campo mas uma curiosidade do falar um pouco rapidinho é que o Cano era a terceira opção do Fluminense porque o Fluminense queria o Ricardo Goulart acabou não fechando pediu algum valor que o Fluminense não queria pagar ou não podia o Fluminense tentou o Gilberto que era do Bahia foi jogar na Arábia não sei no Catar e a terceira opção do Fluminense foi o German Cano e outro o Gio escreveu certo e ele chega não pra ser titular porque ele tinha o Fred mas eu acho que ele assim ele poderia substituir mas a princípio o Fred já era e teve a contratação ainda do William Bigode mas assim o cara é bizarro foi o Guero que falou de canhota de cabeça é é não pode esperar o Fluminense não ser gol e outra coisa todo mundo fala o Cano ele veio mal do Vasco ele veio mal do Vasco também o Cano nas duas finais contra o Flamengo Tarioca na cena contra o Botafogo ele cravou levou o Fluminense a final do Campeonato Carioca quarto de final da Copa do Brasil o Fluminense só passou para o ACM porque o Cano cravou mas esse estigma é dele no Vasco porque ele o que ele perdeu de pênalti é o que ele perdeu não, eu nem vi que ele perdeu mas ele perdeu dois pênaltis não foi dois mas ele perdeu ois dois pênaltis mas eu acho que também os vascaínes exageram falam que o Vasco não subiu por causa daquele pênalti que ele perdeu isso é exagero mas ele veio mal do Vasco ele veio mal do Vasco são 38 rodadas é porque também tinha uma oportunidade ali de tu contra o Corinthians é claro que é difícil ganhar lá mas aí tinha que perder 55 gols para poder não cair mas aí no momento lá crucial que era contra o Internacional ele perdeu aquele pênalti é importante fazer gol de pênalti é porque além de fazer gol você também tem que ser muito decisivo e é esse questionamento que o pessoal tinha a respeito dele no Fluminense e por exemplo agora no Campeonato Carioca e tem chance de 23 dele ser melhor ainda e agora o Fernando vai prestar para a gente o prêmio de revelação do ano vai lá Fernandão salve salve epidemoandos e salve salve galera aí do estúdio eu sou o Fernando e diretamente daqui de São Paulo vou apresentar para vocês mais um prêmio do Na Prancheta Wardes Na Prancheta Wardes Na Prancheta Wardes não mas antes eu queria agradecer você que esteve com a gente esse ano você que comentou você que curtiu você que assistiu as lives ou assistiu no YouTube você que compartilhou você que riu enfim muito obrigado pela participação de vocês e espero que em 2023 vocês estejam com a gente de novo rindo comentando curtindo zoando e fazendo o que a gente sabe fazer de melhor que é comentar sobre futebol que é a nossa paixão enfim muito obrigado e saremos juntos em 2023 e agora eu vou apresentar para vocês o prêmio revelação do ano de 2022 do Na Prancheta Wardes exos indicados primeiro Vitor Roque do Atlético Paranaense autor de 13 gols e 4 assistências no ano ajudou o time do Furacão a chegar na final da Taça Libertadores e a ser vice-campeão começou o ano pelo Cruzeiro mas depois foi para o Furacão e foi muito importante o segundo indicado é Jefinho revelação do Botafogo porém deve ter dedo do Eric autor de 2 gols e 3 assistências no ano ele subiu no time do Luiz Castro e foi importantíssimo a quase classificar o Botafogo para a Libertadores em 2023 mas não conseguiu o terceiro indicado é Henrique do Palmeiras ele é uma revelação enorme da base é um fenômeno e subiu na reta final do Brasileirão para ajudar o Palmeiras a confirmar o Endeka Campeonato foi autor de 3 gols como profissional e ajudou bastante já foi vendido para o Real Madrid mas fica no Palmeiras até 2024 tenho certeza que vai ser um baita futuro na Europa e o quarto e último indicado é Marcos Leonardo dos Santos esse cara salvou o Santos 22 gols e 3 assistências ele foi importantíssimo nesse ano dos Santos tão conturbado que brigou para não cair no Paulista mas fez uma temporada bem razoável no Brasileirão e acabou ficando bem então vamos ao premiado vocês votaram e o premiado é vamos ver aqui é Igor Gomes quem inventou isso gente quem foi a ideia eu não tenho um minuto de paz aqui cara eu não tenho um minuto de paz é difícil ter paz porque toda hora de São Paulo o Rogério Ceni me ajuda ano que vem pelo amor de Deus eu não quero mais essa pedida me dá pra ter o certo disso aqui por favor agora sim agora sim por favor né vai ter alguém diferente aqui vai ter Igor Vinicius é o Pelé quem mais Reinaldo quem que vai ser qual que é a ideia não né vou ter paz agora né então tá vamos lá vamos lá que daqui tá na mão tá o indicado vocês votaram e o premiado foi Vitor Roque do Atlético Paranaense uma temporada fenomenal e espero que faça uma temporada melhor ano que vem parabéns a todos os indicados e ao vencedor é com você aí Eric abraços e até ano que vem irmão o que é isso é absurdo você usar o Igor Gomes assim cara o Igor Gomes que não vai estar mais no São Paulo mas fez muito você mesmo já elogiou o Igor Gomes aí nos anos aí durante o ano aí pô pelo amor de Deus mas Vitor Roque muito merecido eleito revelação do campeonato e no pra mim que a gente tinha uns concorrentes bravos porque assim ele foi eleito com 39.4 tá em segundo veio o Jefim do Botafogo com 25.8 Hendrick do Palmeiras com 22 e Marcos Leonardo com 12.9 então todos eles teve votos relativamente consideráveis 21% no Jefim? 25 ele foi o segundo eu acho que alguém brigou alguém votar no Jefim ele teve 25% então alguém considerou você que votou no Jefim por favor comentário ó o André Rizek que votou ele como revelação do campeonato certíssimo mas agora muito merecido o Vitor Roque ele foi muito decisivo durante o ano e eu acho que é muito mais de todos esses aqui eu acho que o Hendrick ele não tá mais à frente porque ele demorou a estrear ele estreou poucos jogos no ano e o Vitor Roque foi o que chegou a final foi o que decidiu realmente eu acho que isso ele deixa ele à frente do Jefim e do Marcos Leonardo porque o ano do Atlético foi melhor né disso mas é um garoto também que sofreu algumas coisas de não ser de Estolano Atlético às vezes ele preferiu o Pablo enfim mas eu acho que tem o potencial de seleção brasileira aí nos próximos anos do Vitor Roque concordo com você perfeito perfeito análise ensina embaixo ninguém quer falar do Vitor Roque então tá bom não porque você já falou muito bem o cara o cara eu quero falar do absurdo que é o Jefim com 25% mas aí é o público exatamente o público a voz do povo é a voz de Deus infelizmente infelizmente você que tá em casa corre agora no Instagram do JC na última foto dele e fala assim JC não gosta de Deus nem do povo bota lá e agora eu vou contar pra vocês o prêmio de melhor jogador do futebol brasileiro na temporada de 2022 vamos aos concorrentes nós temos Pedro nós temos Pedro tacante do Flamengo ganhou o anel da América tu sabe melhor jogador da América cano do Fluminense decisivo artilheiro do ano estourando Gustavo Scarpa do Palmeiras o jogador do título e a Rascaeta do Flamengo também solta o homem solta o homem e agora vamos ver quem ganhou o principal prêmio da Ana Pacheta eu diria é o principal escolhido diretamente pelo Jota esse aqui tem que soltar o homem se não soltar o homem não vou achar estranho solta logo solta essa porra solta é isso já ae 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 justo vou te falar esse tava absurdo só cara que teve um ano mágico mas assim justo pelos títulos exato dois títulos no ano enfim copa do mundo e assim vamos lá a Rascaeta teve 38,8% em segundo veio o Gustavo Scarpa com 24,6% justo o Cano com 23,9% e o último Pedro com 12,7% eu pensei que o Cano fosse ficar à frente do Scarpa pela quantidade de golgos pelo desempenho do Suminense isso aí foi aquela aquela campanha que o Tiagão fez no Instagram mas não deu muito certo não ganhou mas também a Rascaeta craque craque teve um ano mas quem aqui de coração quem ganhasse tava bem dado quem ganhasse esses realmente foram os melhores jogadores e agora fica assim a nossa seleção da temporada e e os ganhadores de cada de cada categoria do Na Prancheta Award de 2022 e agora pra poder finalizar o programa dá lá pra nossa produção por favor vocês vão receber o prêmio de vocês pô cada um aqui ó primeiro o prêmio vai pro Léo que é o mais pontual de todos muitíssimo obrigado meu amigo tô ferrado então obrigado pela participação esse ano todo agora outro prêmio vai pro Lucas que porra o melhor criador de arte do Youtube brasileiro muito obrigado muito esteticamente bem alinhado e agora o prêmio pro JC o influenciador digital mais calvo do Brasil de cara mais atrasado 2022 ae tô emocionado cara toma umas patrasse de Jean quero agradecer primeiramente a Supervia o esporte excelente fica claro já tô anunciando aqui que o Jean tá desligado então carta de aviso breve 30 dias o dono do canal já anunciou ali tava rebolando ali na nossa frente e o Jean não faz mais parte do programa é Jean ou JC é escolher hashtag vota nos comentários aí cara fica Jean fica JC eu achei que esse prêmio do Jean tinha que esperar umas duas horas e meia pra ele exibir deixar mas agora tu fica aí esperando daqui a pouco a gente volta pra te entregar mas é isso gente muito obrigado por todo o ano 2022 que vocês deram essa mão pra gente participar do programa e ajudaram demais nesse projeto e que fiquem com o ano de 2023 com a gente também então Léo último recado do ano pra galera galera muito obrigado a todos que acompanharam o nosso projeto né é muito importante a visualização os comentários pra que a gente possa produzir ainda mais conteúdo e a gente faz isso pra vocês mesmo né e é isso obrigado e fiquem com Deus boa dá aquele recado pra galera Lucas então pessoal muito obrigado por esse ano de 2022 maravilhoso acompanhando a gente foi legal estar com vocês toda segunda-feira lá no Instagram a gente conversando e terça-feira no YouTube e eu acho que é isso que 2023 traga coisas ainda melhores aí pra gente e Lucas perde seleção da temporada recado pra galera cara foi muito maneiro estar esse ano de 2022 com vocês não sei se em 2023 eu vou continuar não sei não vai alguns problemas aí mas especialmente agradecer essa galera aqui maravilhosa essa galera na prancheta é incrível a satisfação que me dá depois termino o programa assim cara eu acho eu sou o que mais fala no grupo é eu acho sou o que mais fala no grupo então é isso só agradecer muito obrigado irmão boa e agora Jota dá aquele recadão pra galera último do ano cara meu recado é uma e siga no Telegram não sei o que é lá gente é a gente já tá ah do que eu acho dois minutos dá tempo é porra eu fudeu tudo meu recado é um aviso é a gente já tá tendo reuniões sobre 2023 vem coisa boa vem coisa sobre seleção uma préviazinha não não segura 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 vem coisa boa é e a gente tá trabalhando pra melhor de vocês valeu então forte abraço tamo junto é isso boa e obrigado a você que mandou o vídeo remoto também Leandro Tiagão Fernando Diego todo mundo também participou do programa que não pode estar aqui obrigado vocês fizeram parte disso valeu e agora vamos para o último valeu característico de 2022 valeu agora palminhas não